...de vilão da história, de um sistema que não é feito só de agentes penitenciários, é feito de muito mais coisas e o abandono é visível, é real e tem desaguado, razão pela qual estamos aqui nessa audiência pública. Muito obrigada James, um bom dia, uma boa audiência para você. Conversamos com o representante dos agentes penitenciários que atuam na unidade São Joaquim de Bicas 2 e em outras unidades carcerárias do Estado. Lembrando que essa audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia será transmitida. ...apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as conjunturas de funcionamento do presídio de São Joaquim de Bicas 2, especialmente quanto ao efetivo e as condições de trabalho dos agentes penitenciários, a capacidade e a denúncia da superlotação do referido presídio, além de outras circunstâncias que diz respeito aos detentos, cujo número se aproxima de 2.300 custodiados provisórios. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio da senhora Solange de Curveira, encaminhando por meio do portal Fala com as Comissões, solicitando para que esta comissão reforce junto ao governador do Estado a importância do servidor administrativo da Polícia Civil e para que eles sejam incluídos na lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em meio do senhor Dênis Araújo Costa, encaminhando por meio do portal Fala e com as Comissões, pedido de ajuda para a convocação dos excedentes do concurso de perito criminal, pois a validade do concurso está acabando e é enorme a defasada de peritos da Polícia Civil. Em meio da senhora Cláudia Marcia de Louredo, de Curvelo, solicitando por meio do portal Fala com as Comissões o apoio desta comissão para que todos os excedentes do concurso público para a Sargento da Polícia Militar sejam convocados. O presidente se indaga se a sua excelência juíza da execução criminal de Igarapé já se faz presente. Ainda não? A presidência registra e já também agradece a presença à mesa dos trabalhos do doutor Romulo Carvalho, defensor público, representando a doutora Cristiana Neves Procópio Malar, da Defensoria, Defessora Pública Geral. Também foi convidado, mas está impossibilitado de vir, o doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito da Vala de Execuções Criminais da Comarca de Contagem. Mas nós vamos aproveitar aqui e vamos exibir também um áudio do doutor Cavalieri, que é muito importante para essa audiência, deputado João Leite. Também convidada a doutora Bárbara Isadora Santos Sebe Nardi, juíza de direito titulada à Vala de Execuções Penais da Comarca de Igarapé, que eu acredito que deve estar a caminho, conforme nos informou o doutor Luiz Carlos. doutor Fábio Márcio Piló Silva, presidente da Comissão de Assuntos Carcerados da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Agradecemos a presença. Também foi convidado o senhor Adeilto de Souza Rocha, Adeilto de Souza Rocha, presidente do SINDASP, Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária. Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes Servidores e Prisionais de Estado de Minas Gerais. Cadê o Jemerson? Ah, ok. Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação Liberdade. Cadê a dona Maria? Muito obrigado, dona Maria Tereza. Nesta comissão, dona Maria Tereza, a senhora será sempre muito bem-vinda, viu? Deixar aqui registrado. Doutora Raquel Passos, defensora pública da Coordenadoria de Direitos Humanos e Defensoria Pública. Obrigado pela presença da senhora. Doutor Mauro Elovich, promotor de justiça do Executivo Semponial de Garapé. É isso mesmo, né? Elovich mesmo. É russo? Tcheco. Tcheco. William Ferreira de Souza, membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Doutor William Ferreira também está conosco aqui. Doutora Ludmira Vieira e doutor Marcelo Pires, promotora e promotor de justiça do Execução Penal também de Garapé, já se faz presente à mesa dos trabalhos. Presidência, gostaria de agradecer muito a dona Maria Tereza por ter feito essa mobilização. eu queria até deixar claro que esse requerimento que nós elaboramos aqui na Comissão de Segurança Pública, dona Maria Tereza, está exatamente com a base no panfleto produzido por vocês aí, dessa organização que elaborou esse panfleto, trazendo aqui as denúncias. Então, o presídio de São Joaquim de Bigas II comete mais crime que todos os seus 2.300 presos, detentos. aqui estão, com a base neste panfleto que foi produzido por vocês, nós elaboramos o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa lença dos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater as conjunturas de funcionamento do presídio de São Joaquim de Bigas II, especialmente quanto ao efetivo e às condições de trabalho dos agentes de segurança penitenciário, sua capacidade e denúncia de superlotação, além de circunstâncias outras que diz respeito aos detentos, cujo número se aproxima a 2.300 custodiatos provisórios. A presente proposição decorre da solicitação encaminhada a este parlamentar pela senhora Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação Liberdade, que relatou as dificuldades porque tem passado os familiares em dias de visita, a impossibilidade de ingressar com a comida e lençóis para se protegerem do sol e a falta de atendimento médico ou dontológico na unidade, assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares. Este foi o requerimento, viu, dama Maria Tereza? Foi com base exatamente na provocação que a senhora fez à Comissão de Segurança Pública desta casa. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal na internet, portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. Bom, acho que o requerimento, o requerimento por si só, ele já traz aqui qual foi o nosso objetivo. Eu queria agradecer a presença de todos que aqui se encontram, todos, especialmente também dos familiares, daqueles que estão lá cumprindo pena. Sejam todos muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública. Nosso intuito com a audiência pública é cobrar, principalmente do Poder Executivo, aquilo que o Poder Executivo deveria estar fazendo para o cumprimento da execução penal no Estado de Minas Gerais e que a gente já vem denunciando há mais tempo aqui na Comissão de Segurança Pública. De outra feita, a dona Maria Tereza aqui esteve e teve a palavra por um longo tempo para poder se manifestar e provocar a Comissão de Segurança Pública. E com base na própria fala dela, foram elaborados alguns requerimentos naquele momento. e deixei a Comissão à disposição dela e dos demais, caso assim necessitasse provocar a Comissão de Segurança Pública. Nós temos alguns problemas que foram aqui identificados por nós, até pela experiência que a gente tem nessa área. Algumas medidas que o governo do Estado tomou, principalmente no último ano, e que afetou decisivamente. Eu pediria à assessoria do gabinete que já deixasse em condições o pendrive para exibir, inclusive, a fala do doutor Wagner Cavalieri, porque o doutor Wagner Cavalieri é juiz, o juiz da execução penal em contagem, que ela também vai corroborar com a nossa fala e com o nosso debate aqui, com as demais autoridades e os familiares. O que aconteceu nesse último ano? O governo fez uma demissão em massa de agentes penitenciários contratados. Doutor Wagner Cavalieri, a juíza da execução penal lá de Ribeirão das Neves, alguns promotores de justiça também se manifestaram em várias partes do Estado, relatando que a demissão desses agentes traria um comprometimento da execução penal, como, de fato, afetou gravemente a execução penal no Estado de Minas Gerais. Por qual motivo? À medida que você tem uma unidade prisional como essa, como a Nelson Gria, que também serve de parâmetro para esta audiência pública, deputado João Leitinho, nós temos que marcar a visita urgente lá na penitenciária Nelson Gria, que também hoje tem 2.300 presos, acautelados naquela unidade prisional. A unidade de Bicas 2 vem sofrendo um grande impacto dessa questão da demissão de cerca de 3 mil agentes penitenciários contratados em todo o Estado. Houve uma redução drástica do número de agentes também em Bicas 2 na Nelson Gria. E isso acaba dificultando muito o trabalho dos agentes penitenciários. E, uma vez dificultado o trabalho, dificulta, inclusive, as visitas dos familiares e o contato que os familiares deveriam ter com os seus presos, que é direito, está previsto na Lei de Execução Penal, que é a Lei nº 7.710, de 1984. Então, uma medida que o governo toma. Mas não foi só essa medida que o governo tomou. Nesse aspecto, o governo tomou uma decisão completamente atabalhoada, errada, do ponto de vista da segurança das penitenciárias em Minas Gerais. E aí, impactou decisivamente no cumprimento da pena. Mas uma outra medida, que eu não sei se a nossa assessoria já providenciou, mas se não providenciou, eu solicito que providencie, que é bom que tanto os promotores, promotora, juízes e a Defensoria Pública, os nossos defensores aqui, também recebam cópia do relatório da comissão, inclusive também a nossa OAB, tanto a Comissão de Direitos Humanos, como também a Comissão de Assuntos Carcerários da OAB, da Sessão Minas Gerais, da de segurança não precisa, porque eu também acumulo a função, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e também como presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, da Sessão Minas Gerais. Mas esse relatório é importante que as autoridades tomem conhecimento, porque no dia 21 de maio, o então secretário de Estado de Defesa Social, o senhor Bernardo Santana, esteve em audiência pública nesta comissão. e aí, naquele momento, é bom que os promotores, a OAB, a Defensoria Pública e Judiciária entendam o impacto dessa omissão do governo e dessa falta de uma política pública, eu diria, efetiva, mas que ficou muito no campo das promessas. Só que essas promessas foram ditas aqui na comissão e foram materializadas em relatório que a comissão faz, porque toda audiência pública que toda visita à comissão produz um relatório. O então secretário, Bernardo Santana, esteve aqui em audiência no dia 21 de maio de 2015. Naquele momento, nós vivíamos uma grave situação que as viaturas da Polícia Militar estavam permanecendo na porta das CFLANS, das centrais de flagrantes, CFLANS 1, 2 e 3, permanecendo 10 horas com a pessoa presa sem poder entregar ao delegado de polícia por lá de fora da delegacia. 10 horas, 20 horas, 30 horas. Teve ocorrência que ficaram 42 horas com o preso acautelado dentro da viatura na prisão em flagrante, mas que, ao meu ver, já estava cumprindo até a pena dentro da própria viatura, porque é um tempo por demais exagerado para o preso ficar dentro de uma viatura. E o preso ficava prejudicado por causa das condições dele, prejudicava os policiais porque também ficava naquela situação sem poder também entregar o preso e a Polícia Civil não recebia. E o governo veio aqui e o secretário Bernardo Santana com toda a pose e com toda a eloquência bateu na mesa e disse não, deputado, já recebi a autorização do governador Fernando Pimentel para criar 4 mil novas vagas. E no prazo máximo de seis meses essas vagas serão criadas. 21 de maio de 2015. O prazo das 4 mil vagas expirou no dia 21 de novembro de 2015. Mas até hoje, até hoje, e eu falo isso porque eu já mandei buscar a cópia do relatório, será entregue cópias a toda a mesa, inclusive a dona Maria Tereza, também receberá cópia desse relatório que são as palavras do secretário falando em nome do governador. Nesta data, o chefe da Polícia Civil também se fazia presente, o doutor Wanderson Gomes também se fazia presente com alguns delegados gerais de polícia que compõem a cúpula da Polícia Civil. E até hoje, dona Maria Tereza, nós estamos esperando as vagas. Porque as vagas, elas impactam decisivamente no cumprimento da pena. que se essas vagas tivessem sido abertas em outras unidades prisionais do Estado, outras penitenciárias, desafogava as outras que hoje se encontram neste martírio, neste sofrimento, numa situação desumana de superlotação. E a superlotação, ela traz efeitos colaterais imensos. Não é só para a população carcerária o efeito, ele é geral. Quem sente primeiro é a própria população carcerária, no primeiro momento. No segundo momento, os agentes penitenciários, os servidores administrativos, que ali se encontram lidando diretamente na execução penal. Mas sofre impacto em toda a segurança do Estado de Minas Gerais. Então, eu queria deixar isso aqui pontuado em relação a este assunto, porque nós tivemos demissão de agentes penitenciários em massa. Agora, pasmem, senhores e senhoras. O governo demitiu pessoas que precisavam do trabalho, primeiro ponto, que são os agentes penitenciários, precisavam, necessitavam do trabalho, mas, ao mesmo tempo, aqueles milhares de cargos comissionados dos seus aliados políticos, nenhum foram cortados. Pelo contrário, a máquina pública inchou ainda muito mais. Muito mais. Mas não são os cargos do agente penitenciário. Esse, sim, era necessário para eles que necessitam e para as pessoas que estão lá no cumprimento da pena. Por quê? Porque para poder receber melhor os familiares, para ter condição de fazer o revezamento da escala de trabalho, para poder atender melhor a execução penal daqueles que estão lá em privação de liberdade. Então, deputado João Leite, como a vossa excelência pode perceber, os estragos são enormes. Os estragos são enormes. E nós entendemos e nós entendemos que feito a demissão de 3 mil agentes penitenciários contratados e não houve nenhuma abertura de nenhuma vaga no sistema prisional, no sistema penitenciário, nenhuma. Pelo contrário, houve e foi redução. Houve e foi redução, porque alguns estabelecimentos foram fechados. Então, além de não ter nenhuma vaga a mais, nós tivemos o fechamento. Eu queria também registrar e agradecer a presença, aqui também já se faz presente a mesa dos trabalhos, a doutora Bárbara Isadora Santos Sebi Nardi, juíza de direito titular da vara de execução das execuções penais da Comar de Garapé. Doutora, senhora, seja muito bem-vinda. A mesa, nós estamos aqui com os promotores e promotora da execução penal de Garapé, da Ordes Advogados do Brasil, Comissão de Direitos Humanos e Comissão Carcerária, e Comissão de Segurança também, e também aqui a nossa direita defensor e defensora também da execução penal. E a dona, a nossa, que provocou essa audiência pública, a dona Maria Tereza, que provocou aqui, que é presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação e Liberdade, também o Sindicato dos Agentes. Eu tinha, estava terminando de fazer aqui uma consideração inicial, esse aqui é o relatório, que já estou entregando em mãos da Comissão de Segurança Pública, onde o então secretário, Bernardo Santana, doutora Bárbara, a senhora que chegou agora há pouco, prometeu no dia 21 de maio de 2015, a criação de 4 mil vagas no sistema prisional. E até hoje nós estamos esperando, até hoje nós estamos esperando. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais e logo em seguida nós vamos passar a palavra aos nossos convidados. Bom dia a todos, todas, aos familiares dos internos de Bicas 2, que vêm aqui democraticamente trazerem a Comissão de Segurança Pública, a comissão responsável da execução da pena no Estado de Minas Gerais e de fiscalização das unidades penitenciárias no Estado de Minas Gerais. Queria saudar a todos, saudar a dona Maria Tereza, que... Nelson Gria também. Dona Maria Tereza, que vem provocando a Comissão de Segurança Pública, nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, muito atento a essa questão e ele já falou o pensamento da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nós alertamos, nós trabalhamos dentro da casa, alertamos o governo em relação à demissão em massa de agentes penitenciários e nós estamos vendo, lamentavelmente, a situação dos internos do sistema penitenciário e suas famílias que vêm sofrendo com essa situação. Que bom que todos vieram, é dessa maneira que se manifesta aqui no Parlamento que a representação da população de Minas Gerais, os deputados que estão aqui representam vocês, mas eu queria dizer da minha satisfação também de ver aqui a juíza, responsável pela, doutora Bárbara, responsável pelo cumprimento dessas penas de Bicas 2. O doutor Cavalieri mandou uma mensagem também que é o que trata do cumprimento na Nelson Gria. Estão aqui também a promotora e os promotores que tratam da execução da pena. Está aqui a defensoria, está aqui a OAB. Vocês estão no Parlamento, na Assembleia Legislativa que representa vocês. Então, eu queria dizer que todo o sistema de acompanhamento da execução penal está aqui presente. Eu quero parabenizar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB pela presença aqui, dando atenção a essas famílias e com a presença de todos esses atores no Parlamento de Minas Gerais. Portanto, eu, de alguma forma, sei do desafio do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, mas vemos que eles estão atentos a esse drama que as famílias estão vivendo com a situação do Estado de Minas Gerais. É uma crítica direta ao governador do Estado, o senhor Fernando Pimentel, é uma crítica direta ao sistema de defesa social do Estado de Minas Gerais e eu imagino que as famílias estão passando. Eu mesmo sou autor de uma legislação que determina que as revistas têm que ser feitas por alguém da saúde e do mesmo sexo. Eu imagino com a falta de efetivo no sistema o que as famílias estão passando nessas revistas. Portanto, é uma grande oportunidade de todos nos manifestarmos, especialmente vocês, de falarem e de termos aqui aqueles e vemos a presença de todos eles que são responsáveis por esse cumprimento são responsáveis pela atenção a vocês e estão cumprindo o papel deles presentes aqui e imagino também que sofrendo porque um poder do Estado está falhando. Não é o poder judiciário, não é o poder de fiscalização do Ministério Público, não é o poder da Defensoria Pública de atender vocês, não é a UAB que está faltando, é o poder executivo, é o governador do Estado, é a defesa social, o secretário de administração prisional, eles estão falhando com as famílias e com os internos do sistema penitenciário em Minas Gerais. Minhas palavras são breves até para poder ouvir, eu imagino, o drama que essas famílias estão vivendo. Muito obrigado. a presidência agradece ao deputado João Leite. Doutor Wagner Cavalieri não hoje está presente devido a compromissos, mas nós vamos aqui primeiro ouvir o áudio e eu quero combinar com as autoridades que logo depois do áudio nós vamos ouvir a dona Maria Tereza para que ela possa falar em nome, até porque foi ela que provocou a audiência pública. e aí depois nós passaremos a palavra às demais autoridades. Então, por gentileza, pode passar o áudio com a fala do doutor Wagner Cavalieri. Ele vai tratar da questão da Nelson Gria, mas a fala impacta também na questão de Bicas 2. Por gentileza. Pessoal dos civis de soma nossa aí. Com relação a mais uma fuga na Nelson Gria, algumas coisas têm que ficar bem esclarecidas para o ouvinte e para o público em geral. Primeiramente, a responsabilidade pela segurança das unidades prisionais é uma atribuição do poder executivo, não é uma atribuição do poder judiciário. De qualquer sorte, até em razão da experiência que a gente adquire ao longo do tempo, já trabalhando na execução penal, a gente tenta dar uma contribuição através de opiniões, de encaminhamentos, de requerimentos, de requisições, etc. E, lamentavelmente, na última gestão da Secretaria Prisional, esse diálogo foi rompido pela CEAP com o poder judiciário em especial de contagem. Nós já vínhamos alertando há muito tempo através de documentos, inclusive encaminhados não só ao ex-secretário de administração prisional, mas também ao próprio governador do Estado de Minas Gerais, sobre as fragilidades do sistema prisional que medidas tinham que ser tomadas com urgência, dentre elas, a manutenção daqueles agentes contratados que foram covardemente dispensados pelo Estado, a necessidade de anunciar com a máxima urgência um novo concurso, porque esse concurso vai demorar tempo para selecionar novos agentes, um concurso desse não se faz de um dia para o outro, a necessidade de não superlotar a unidade Nelson Bria, em especial por causa do perfil dos presos que lá se encontram, e a necessidade também de se colocar um bloqueador de celular decente na unidade, dentre outras medidas que nós vínhamos alertando já ao longo dos últimos meses. Infelizmente, tudo que aconteceu foi o contrário, superlotaram a unidade, uma unidade que tinha 1.800 presos e hoje beira os 2.300, diminuíram sensivelmente o número de agentes que estavam em torno de 760 agentes e hoje nós temos lá em torno de 580 agentes e o bloqueador de celular, como eu já venho falando há muito tempo, é uma vergonha, o telefone fala melhor dentro da Nelson Bria do que nas residências dos ouvintes. Então, isso é uma série de questões que não foram consideradas pelas pessoas que administram a segurança e o funcionamento das unidades prisionais no Estado e em especial da Nelson Bria e infelizmente é isso que a gente tem visto nos últimos meses, o nome de uma unidade que era referência no Estado e quem sabe no país sendo jogado no lixo da forma como está. Então, eu acho que ainda há tempo de se tomarem algumas medidas e penso que nós todos temos que reavaliar essa situação da dispensa dos agentes, quem sabe uma contratação em caráter excepcional e urgente dos agentes que foram dispensados porque eles têm experiência no assunto, eles conhecem, não vão precisar de treinamento e reforçar as unidades, rever algumas questões administrativas e implementar alguns planos de construção ou de ampliação de unidades em caráter de urgência. Fora isso, a situação que a gente viu nos últimos meses e lamentavelmente na manhã de hoje, elas vão continuar e vão se agravar. E eu tenho dito há muito tempo que não adianta a gente discutir segurança pública sem discutir sistema prisional. Sistema prisional talvez seja o elo mais importante da segurança pública porque não adianta você empenhar as polícias, Ministério Público, Judiciário para fazerem a persecução criminal e depois não ter como acautelar de forma correta e segura as pessoas que são tiradas do convívio social. Eu espero que realmente a gente consiga buscar alguma solução para esse problema que está mais do que visível hoje. Bom, são as palavras do doutor juiz, doutor Wagner Cavalieri, que é o juiz da execução penal de contagem. Certamente os problemas também, doutora Bárbara, são semelhantes lá na comarca que a senhora se encontra. A presidência esclarece que nós temos aqui e para vocês verem como é que o poder executivo, como é que o governador Fernando Pimentel está tratando esse assunto com absoluto desleixo. Foram convidados para essa audiência pública o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB. O Ministério Público mandou três promotores, o Judiciário trouxe a juíza que é a juíza da execução, encaminhou para essa audiência pública, a Defensoria Pública trouxe dois representantes, a OAB dois representantes e o Poder Executivo foi convidado. E até agora não se manifestou. Então convidamos o senhor Marcelo José Gonçalves da Costa, subsecretário de Estado Adjunto de Administração Prisional, que deveria estar aqui representando o senhor Sérgio Barbosa Menezes, secretário de Estado da Segurança e secretário de Administração Prisional, que até agora não compareceu, não mandou o representante, não informou, simplesmente não deu a mínima para a comissão. Olha, o secretário de Administração Prisional, ele deveria estar aqui nesta mesa para responder uma série de questionamentos que deveriam ser feitos a ele. Por exemplo, este em que o secretário prometeu a criação de 4 mil novas vagas. O próprio doutor Wagner Cavalieri aqui afirmou aquilo que eu havia dito, a questão da demissão dos agentes e o impacto que está causando. Então, é nesse sentido que a gente gostaria aqui de esclarecer aos nossos convidados. O governador Fernando Pimentel não mandou nenhum secretário aqui na audiência pública tão importante que a gente está aqui acompanhando. Então, a presidência vai passar a palavra nesse momento à senhora Maria Tereza. também se faz presente a doutora Camila Souza dos Reis Gomes, defensora pública também da cidade e da comarca de Garapé. Ok, doutora Camila, muito obrigado pela presença. É, está faltando aqui o poder executivo, daqui a pouco esse aqui é de onde? É, João? Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura, deixa a gente ir fazendo um revezamento. A presidência passa a palavra nesse momento à dona Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. A senhora tem a palavra, dona Maria Tereza. Bom dia a todos e todas. Na pessoa da doutora Bárbara, eu cumprimento os demais membros da mesa. Dizer para o senhor, sargento Rodrigues, que não está presente aqui só os familiares de São Joaquim de Bicas II. Em todas as penitenciárias do Estado, as violações são as mesmas. Nós temos gente aqui que veio de Mariana, de Ouro Preto, de Ponte Nova. Tem familiares aqui da Antônio Dutra Ladeira, da José Martins Drummond, da Jazon Albergaria, da José Maria Alquimim, Bicas I e Bicas II, e a maioria Nelson Gria e Bicas II. Tem familiares do Seresp Gameleira, Betim, porque o couro que come em um, come em todos. a situação dentro das unidades prisionais nunca esteve tão ruim igual está agora. Todos os avanços que nós tivemos no governo anterior caíram por terra no atual governo. Em São Joaquim de Bicas II e na Nelson Gria, a situação é mais grave, porque o grupo de intervenção tática tem batido demais nos apenados. Mas batido não é de dar um tapa, um chute, um soco, não. É batido de quebrar braço, de quebrar dente, de quebrar costela. Batido de preso da entrada em coma no Hospital Regional de Betim e vinha a óbito, como foi o caso do preso João Neto lá de Bicas II e agora mais recente do Éder, que apanhou lá, que a gente ainda não conseguiu apurar de quem, e que a gente só tomou conhecimento porque tinha um familiar no hospital na hora que deram entrada com ele. Nós fizemos uma mobilização na rede social para encontrar a família. Quando chegamos com a família no hospital, a família foi proibida de visitar o preso. E agora ele retornou para a unidade prisional e foi para o castigo. Ou seja, a família lá em Bicas II. A família só vai ver o preso quando ele já tiver são. as violações, elas são inúmeras. Como se não bastasse, a família agora tem que comprar roupa para os presos porque o Estado não está fornecendo principalmente a roupa de frio. Então, pedindo, tem ofício na porta das unidades prisionais pedindo que o familiar compre roupa para o preso vestir. dias atrás por poucos os presos não ficavam sem alimentação porque o governo também não está pagando. Foi de última hora que eles arrumaram um dinheiro sabe-se lá Deus onde e depositou na conta do pessoal que a alimentação não foi suspensa. Senhora Maria Tereza, só complementando, só para corroborar com a fala da senhora, nós aprovamos os requerimentos aqui na comissão e cobramos do governador exatamente essa questão do fornecimento da comida dos detentos. A senhora partiu aqui da comissão também. Uma coisa que nos deixa muito entristecido é saber, eu estou na luta antiprisional desde o ano 2000. Desde o ano 2000 a gente vem reclamando da qualidade da comida dentro das unidades prisionais. Quando abre um edital de licitação é a mesma empresa que só troca de nome que ganha o edital e a comida nunca melhora. Aí eles falam assim, ah, dona Tereza, a comida é boa. Não, não é boa, não. Nem a comida que é servida para a gente é boa. A comida é horrível e é a mesma comida que é servida para o preso. As marmitas começam a ser colocadas às oito horas da manhã para chegar no preso ao meio-dia. Ela não fica nem no quente nem no frio. Então, ela já chega lá dentro no presídio e as primeiras marmitas já chegam azedas. Não há como comer. E isso foi constatado no último mutirão que nós fizemos lá no Bicas 2. A defensoria pública lá da comarca estava presente e presenciou a comida azeda sendo servida para os meninos. Nós saímos de lá 4 horas da tarde e eles ainda não tinham oferecido outra alimentação aos presos. Com a falta do efetivo eles estão usando o grupo de intervenção prática para tirar os meninos para o banho de sol. Isso tem resultado em espancamentos. O GIT tem batido nesses meninos de uma forma abusiva. Na Nelson Gri os meninos estavam sentados de costas eles balearam os meninos nas costas. Tinha preso que estava dentro da cela e que tomou tiro. Nós temos todas as fotos. Em São Joaquim de Bicas 2 os meninos não querem mais sair para o sol porque não aguentam mais apanhar. Quando eles são encaminhados da cela para o sol eles vão de baixo e eu vou falar aqui com todas as letras que é para não ficar dúvida. filho da puta filho de uma égua putinha vagabundo desgraçado capeta e demônio. Eles não aguentam mais sair para o banho de sol debaixo de tanto palavrão. Isso sem contar a chinelada na cara soco murro pescoção. E não adianta nós já mandamos vários ofícios para a secretaria a Fari já oficiou a secretaria a associação de amigos o coletivo Maria Filipe eu tenho conhecimento de uma pilha enorme de ofício que foi mandado pelo doutor Wagner Cavalieri para a secretaria nem responder eles respondem. Há um tempo atrás eles ainda nos recebiam para conversar agora nem isso eles marcam de nos receber a gente vai quando está lá e eles não recebem vão empurrando com a barriga até chegar o momento que diz que não vai receber. em São Joaquim de Bicas 2 e em todas as demais unidades o gente entra para fazer a inspeção na cela e nessas inspeções eles pisoteiam os biscoitos misturam o suco com sabão a família leva desinfetante para limpar as células derrama tudo a comida oferecida a comida oferecida pela unidade prisional do estado inteira é de péssima qualidade e eles proibiram o familiar de levar bolo biscoito pão que é o que mantém o preso dentro da cela se alimentando por alguns dias reduziu o kit chegamos ao absurdo de no presídio de Pará de Minas o familiar entra para visitar quem tem criança ou entra com o alimento da criança ou entra com o alimento do preso aí põe tudo numa sacola a sacola é 5 quilos 5 quilos pesa a fralda uma roupa que se o menino precisar trocar tudo é 5 quilos e acabou isso é um absurdo eles não fornecem remédio para os presos nós temos presos com tuberculose tem presos no presídio de Ibirité tinha recente agora um preso com tuberculose que graças a Deus a juíza lá deu um uma liberdade condicional contornozeleira para ele para a casa para ele se tratar os presos que estão com diabetes estão passando muito mal dentro das unidades prisionais porque eles não dão remédio para os presos os presos que tem necessidade especial dentro das unidades prisionais o estado não manda as fraldas geriátricas as unidades tem que ficar pedindo para a Universal para a OAB diversas vezes eu tive que recorrer a comissão de assuntos carcerais da OAB para pedir fralda para a unidade prisional para pedir tinta para impressora de unidade prisional para pedir absorvente para a unidade prisional se eles estão acautelados lá tudo que diz respeito ao preso é dever do estado porque o estado fala para a sociedade que gasta 3.400 reais com cada preso então nós todos que estamos aqui queremos saber para onde está indo esse dinheiro porque para os nossos presos ele não está chegando outra reclamação grave que nós temos é contra a gestão de vaga da Secretaria de Assuntos Prisionais os familiares vão lá pedem a transferência do preso para uma unidade que seja mais próximo à casa dele onde ele consiga fazer a visita quinzenal nenhum pedido de transferência é feito de acordo com o pedido do familiar eles mandam quando querem e para onde querem e sempre para muito longe da família sempre ninguém fica próximo da sua família é o nosso ponto principal aqui é pedir solicitar a Comissão de Segurança Pública que de alguma forma dentro da lei tire de dentro das unidades prisionais uma parte do fardamento que chama balaclava polícia militar vai na rua prender os outros vai com a cara e a coragem a polícia civil vai com a cara e a coragem por que que o agente penitenciado tem que usar a balaclava para encobrir o rosto para bater nos outros batem porque são covardes porque estão escondidos atrás da balaclava e o que me dói é que o ruim vai lá e bate com a cara escondido quando alguém se revolta que a gente não concorda com isso mas eu também não consigo fazer com que os meninos acatem tudo que eu digo quando eles vão dar tiro em alguém dar tiro em alguém que não tem nada a ver com isso porque é o rosto que eles conseguem ver porque aquele que não usa balaclava é o que não faz maldade com ninguém e é ele que toma isso que é muito triste e o que é mais triste ainda e eu quero aqui denunciar que os agentes prisionais estão jogando os presos contra os juízes da execução principalmente os presos da Nelson Gria contra o doutor Wagner Cavalieri eu me reúno constantemente com o doutor Wagner Cavalieri todos os ofícios que a gente leva ele encaminha nunca deixou de nos responder mas em vez deles responsabilizar o sindicato deles que tinha que dar uma formação mais adequada para o agente prisional o governador que é o principal responsável por tudo de ruim que está acontecendo o secretário de assuntos prisionais o secretário de segurança pública o promotor que não olha porque quando nós oficiamos o ministério público da demissão dos agentes prisionais a resposta que o caldo de direitos humano do ministério público nos enviou foi que a informação era falsa com essa letra a informação é falsa foi essa a resposta que o ministério público nos mandou então assim nós não temos mais para onde ir nós na realidade estamos pedindo socorro porque os meninos estão ameaçando de botar fogo mesmo dentro das unidades prisionais e virar tudo isso aconteceu uns anos atrás em Ponte Nova e 29 presos salvo engano morreram queimados lá dentro depois no Seréspede da Gamileira acho que dois e não é essa a nossa intenção nós não queremos que os nossos presos morram e também não queremos que eles matem ninguém nós estamos recorrendo a essa comissão de segurança pública por entender que a comissão de direitos humanos dessa casa está na base aliada do governo e não toma nenhuma providência não encaminha nenhum dos requerimentos nossos e nem nos responde então assim como é uma questão de segurança porque é a segurança dos presos é a segurança dos familiares é a segurança da sociedade então nós estamos encaminhando a segurança pública e como se não bastasse mais nada e agora terminando tem os cartórios a Secretaria de Assuntos Prisionais em descumprimento a lei de execução penal oficiou algumas unidades que não é para entrar mais visita de amigos nem namorada aí está obrigando essas meninas a fazer uma união estável de escritura pública que custa 400 reais 600 e agora como se não bastasse peraí só um minutinho só um minutinho dona Maria Tereza me explica de novo aí essa questão dos cartórios eu até arrepio quando fala em cartório comigo porque essa turma aí gosta é uma máfia eu estou falando eu e o deputado João Linde fala em meu nome também esse pessoal já dá arrepio quando eu vejo qualquer projeto de cartório aqui eu já procuro já derrotar esse imediato porque essa turma verdadeiramente é uma máfia mesmo e aqui eu quero confirmar quem da plateia falou em máfia é máfia mesmo eu queria que a senhora falasse pausadamente o que está acontecendo com essa questão do cartório que a senhora relatou é assim namorada e amiga se quiser visitar o preso tem que ir no cartório pagar para fazer uma união estável de escritura pública que era 400 reais agora já estão me informando que é 600 é o que acontece elas pagam essa essa união estável no cartório e ela tem um tempo para o preso ir ao cartório para assinar aí a unidade prisional não leva porque não tem escolta segundo eles se eles estão exigindo eles são obrigados a ter essa escolta e aí o familiar perde o dinheiro não leva o preso o familiar perde o dinheiro que pagou e o que eu vejo muito grave nessa situação além de todas as violações é que muitas meninas que namoram esses meninos são namoradas aí os meninos vão presos elas acompanham ele ali naquela primeira prisão e aí quando ele sai do cárcere ela quer que ele muda de vida aí ele resolve que não vai mudar e aí ela quer terminar aquele relacionamento aí ela tem que contratar um advogado para ir no cartório para desmanchar essa união estável que foi feita isso é máfia isso é uma máfia do cartório com o secretário não é com ninguém não é com o diretor de presídio não é com ninguém não isso é uma máfia do cartório com o secretário se ele quiser me processar fique à vontade porque se ele deu essa ordem algum ele está levando porque não tem justificativa para isso então a gente precisa que essa comissão nos ajude nos auxilie porque nós todos que estamos aqui estamos pedindo socorro o nosso pedido aqui hoje é de socorro só um minutinho todos os as madastas padrastos faz o cadastro como amigo sogra sogro tudo faz como amigo genro nora então ou seja esse pessoal nenhum visita dentro da unidade prisional mais na Nelson Gria na Nelson Gria eles colocaram o ofício na porta em Bicas 2 os familiares foram avisados pela coordenadora do plantão mas não colocaram nada na porta que é para não produzir prova contra eles mesmo ok isso é ok ok gente muito obrigado a todos vocês agradecemos a dona Maria Tereza normalmente aqui a gente dá cinco minutos para as autoridades e os convidados porque são muitas pessoas falarem cada dona Maria Tereza a gente deixou ela falar absolutamente à vontade para que ela pudesse pontuar cada situação que está acontecendo não só em Bicas 2 mas também em outras unidades por isso que a gente deixou ela falar tranquilamente o tempo necessário para que ela pudesse pontuar eu já anotei inclusive alguns pontos aqui daqui a pouco estaria orientando a consultoria para proceder o relatório a presidência informa também já algumas já contempladas na fala da dona Maria Tereza vocês falam aqui questionamentos levantados pelo público vocês falam de falta de efetivo é uma justificativa para os cidadãos para as violações e agressões que estão ocorrendo quase que diariamente essa é uma questão que foi levantada aqui porque o estado se mantém inerte as denúncias dos familiares aqui tanto as agressões quanto também essa questão a dona Maria Tereza já pontuou existe várias denúncias sobre alimentação ofertadas aos custodiados inclusive das denúncias feitas pela direção ainda assim não existe fiscalização por parte do estado não seria crível a instauração de um procedimento para verificar a legalidade dos contratos das empresas que fornecem alimentação com certeza eu terei o maior prazer de inclusive provocar uma audiência pública nesse sentido aqui na comissão difícil não sei se vocês prestaram bem atenção na fala da dona Maria Tereza lá na comissão de direitos humanos ela bate lá nas portas e não é ouvida lá eles não querem fazer esse tipo de audiência para ouvir vocês porque lá a base do governo lá é do PT a comissão de cinco deputados três é do PT e não deixa aprovar sequer requerimentos para realizar esse tipo de audiência pública aqui a gente tem feito de tudo para conseguir aprovar determinados requerimentos não é fácil porque o governo do PT através da sua base aqui na assembleia tem impedido a gente de provocar essas denúncias que batem e vão cobrar do governador então as dificuldades aqui também na comissão de segurança pública na semana passada nós tentamos aqui falar duas vezes na tribuna da assembleia para denunciar a quadrilha que se instalou no Detran um roubo gigantesco numa cobrança indevida uma cobrança escorchante de taxas que foram criadas por portaria do Detran para beneficiar uma máfia de empresas e agentes políticos e agentes políticos no estado o deputado Rogério Corrêa encerrou o plenário duas vezes e não deixaram a gente falar sobre essas graves denúncias que o jornal O Tempo e o Super anunciou aí certamente alguns de vocês tomaram conhecimento então aqui nós temos que vencer uma batalha aqui enorme em relação para fazer audiência pública viu dona Maria Tereza não tem sido fácil aqui na Comissão de Segurança não lá na Direitos Humanos esse tipo de denúncia eles não acolhem como não acolher o pessoal das TENG com as denúncias do pessoal que moram nas colônias que possui que que tem quadro clínico médico com rancenise então o pessoal lá custou tentou de todas as formas aprovar um requerimento lá e não conseguiu vieram para onde vieram para aqui porque lá dentro das colônias tinham trafo de drogas abuso das crianças estupro ocorrendo dentro das colônias e eles não queriam ouvir as denúncias então é para vocês terem a noção de como é que a Assembleia está nesses últimos tempos então vou provocar aqui a consultoria já preparar o requerimento para que a gente possa fazer o debate sobre essa questão me parece que eu já aprovei um requerimento semelhante quando da aprovação quando da denúncia de que não haviam pago as empresas do fornecimento da alimentação dos detentos então já vou aproveitar essa fala aqui já incluí nesse requerimento que está aprovado é divulgado pela mídia que cada preso custa para o Estado dona Maria Teresa também já disse isso aqui de 2.800 a 3.400 reais como é investido esse valor e se o que vemos são custodiados desassistidos e familiares tendo que prover o básico para o preso dona Maria Teresa também trouxe aqui a questão da roupa a questão da alimentação também ela trouxe aqui principalmente das roupas essa é mais uma denúncia que eu não sabia nós estamos chegando denúncias agora com falta de alimentação nas escolas estaduais falta da merenda escolar nas escolas estaduais agora também das roupas dos detentos Maria do Carmo daqui a pouco viu gente o pinga-fogo não é agora não quanto as denúncias recebidas aqui quais são as providências que serão tomadas como a família pode acompanhar tais providências as denúncias serão formatadas requerimentos os requerimentos serão encaminhados ao governador do Estado para que quem sabe ele possa ler algum dos requerimentos e ao secretário de administração prisional a juíza da execução penal a promotoria da execução penal a defensoria e a OAB todos receberão os requerimentos formais da comissão e também as notas taquigráficas porque as notas taquigráficas porque as notas taquigráficas está a fala de todos nós inclusive da dona Maria Tereza então daqui a pouco vocês tomarão conhecimento das providências que serão tomadas pela presidência da mesa presidência passa agora a conceder a palavra eu estou percebendo aqui que nós temos três promotores e dois três defensores eu pediria que a gente pudesse ou se for falar todos que todos reduzissem um pouco a fala ou se fala um para que um possa canalizar a fala em nome dos demais se não for que que a gente tem uma fala abreviada vamos começar então também pela defensoria eu vou deixar a senhora doutora Bárbara por último porque o judiciário tem a palavra final né então dentro da persecução então o juiz o judiciário tem a palavra em definitivo vamos pedir agora a defensoria pública na pessoa do senhor Romulo Carvalho defensor povo vamos tentar aqui equacionar a fala em cinco minutos combinado aqui talvez alguns saiam um pouco mais um pouco menos mas em cinco minutos para que a gente também depois abra também o pinga-fogo o senhor tem a palavra boa tarde bom dia ainda a todas e a todos queria agradecer na pessoa do presidente da mesa deputado sargento Rodrigues o convite para a defensoria pública por estar aqui participando dessa importante sessão também cumprimentar aqui o deputado João Leite um grande parceiro institucional nosso e eu vou abreviar minha fala vou falar só a fala institucional porque quem vai descer os pormenores em relação aos problemas que vocês vieram aqui hoje tratar por parte da defensoria vai ser a doutora Raquel que me acompanha em relação a defensoria pública apesar do nosso cenário reduzido de membros a gente tem 649 membros no estado de 1200 cargos que a gente deveria estar hoje dispondo a execução penal tem sido prioridade institucional nossa na comarca de São Joaquim de Bicas a defensoria pública está lá instalada e fazendo um acompanhamento dentro das nossas limitações de pessoal da execução penal dos custodiados tentando fazer no mais breve tempo possível que o esforço humano permite os requerimentos devidos às necessidades levando ao conhecimento principalmente do poder judiciário as necessidades dos reclusos mas por outro lado eu venho só deixar a mensagem da defensora pública geral que para mim e para a defensoria pública o sistema carcerário é hoje o maior desastre humanitário do país é um desastre humanitário legitimado e aos olhos da população inerte e indiferente ao sofrimento da população carcerária a constituição vai dizer que a pena não passará da pessoa do condenado e vocês familiares dos presos que estão aqui não me deixam mentir que essa é uma lenda o sofrimento dos familiares nas filas vendo aquele seu ente querido sofrendo as mais diversas violações e abusos torna a execução da pena um esforço um sofrimento tanto para aquele que está recluso quanto para aqueles que estão do lado de fora das grades assistindo aquele desastre se perpetuar então eu queria só destacar essa fala essa mensagem por parte da Defensoria Pública da nossa preocupação com o sistema penitenciário e em especial a situação de São Joaquim de Bicas que a gente está aqui hoje para discutir e vou passar a doutora Raquel que vai poder descer alguns pormenores para contribuir para essa nossa manhã aqui de profundos debates agradeço a atenção e o convite para a Defensoria Pública em meu nome e da doutora Cristiane Neves agradecemos ao doutor Romulo e é difícil aqui porque tem muitos nomes a doutora Raquel Passos Defensora Pública de Direitos Humanos também na da Comarca de Garapé a senhora tem a palavra bom dia a todos e todas eu quero cumprimentar aqui o deputado Sargento Rodrigues em nome de todas as autoridades aqui presentes como a fala é rápida mas a importância do tema é muito grande eu queria ressaltar que eu atuo na Defensoria Pública de Direitos Humanos que tem uma abrangência no Estado inteiro e devido a isso durante o tempo que eu estou lá eu estive em várias unidades prisionais e nós recebemos dentro dos Direitos Humanos as denúncias dos Disque 100 das mais variadas unidades prisionais e o que que eu vejo nessas denúncias eu venho aqui dizer que a fala da dona Maria Tereza aqui é completamente pertinente tudo que ela falou aqui está documentado em algumas denúncias que eu trouxe para casa aqui hoje e o seguinte tempo infelizmente a situação de falta de agentes na rotina do presídio fez com que o Estado colocasse o GIR que é o grupo de intervenção rápida e o GIR vem atuando de forma completamente desumana espancando mesmo os detentos e os reeducandos se é que eu posso chamar de reeducando dentro das unidades prisionais o que que vem acontecendo e não é apenas nos presídios da região metropolitana vem acontecendo em vários presídios dentro do Estado de Minas Gerais e nós da Defensoria desde que teve esse aumento esporádico de denúncias contra a atuação do GIR e contra a falta de atendimento básico desde alimentação a vestuário enxoval limpeza dentro das unidades prisionais nós procuramos a CEAP a partir de então para tentar manter com eles um diálogo na tentativa de que a situação melhorasse infelizmente numa reunião que nós tivemos eu e a colega que está aqui presente a doutora Cassandra em janeiro desse ano nós levamos a CEAP um pedido de que eles fizessem um diagnóstico do aumento e da atuação do GIR dentro do sistema prisional e da falta e da carência de todo atendimento aos direitos humanos dentro das unidades e esse diagnóstico em que pese nós termos fomentado e documentado a necessidade não nos foi respondido nada até a presente data diante disso e das violações recentes que tem acontecido nós encaminhamos no mês de março e no mês de abril deste ano duas recomendações para o estado de Minas Gerais para dentro da CEAP para a secretaria no sentido de que eles justifiquem a atuação desmedida do GIR dentro das unidades prisionais e infelizmente eu tive uma resposta evasiva essa semana de uma recomendação que nós fizemos no sentido de que as denúncias anônimas elas não são capazes de embasar um direito a fundamentar a reestruturação do sistema prisional por parte dos agentes penitenciários então isso é um absurdo tendo em vista que está faltando agente nas unidades prisionais o concurso que foi feito em 2003 não supriu essa demanda a época nós encaminhamos também uma documentação pedindo para que de acordo com a necessidade e interesse e a responsabilidade do caso a CEPLAG pudesse manter os agentes que estavam na situação da contratação até que a situação se restabelecesse e melhorasse infelizmente isso não aconteceu e hoje o que temos é o seguinte o GIR está atuando dentro da unidade prisional rotineiramente um grupo que é de intervenção rápida que seria para poder entrar nas situações realmente de calamidade ele está sendo usado rotineiramente e nós temos relatos de familiares dentro da defensoria pública que em algumas unidades prisionais o GIR vem usando spray de pimenta inclusive para poder colocar os presos depois das visitas para dentro e vem acertando inclusive os familiares na presença de crianças e vocês estão aqui vão me falar que isso está acontecendo não é mentira então a situação ela não é pontual há alguma coisa muito grave que deve ser apurada uma reestruturação uma forma de administrar alguma coisa deve ser feita e outra coisa quando nós procuramos a CEAP para poder conversarmos nós levamos a CELEUMA que tudo que eles monitoram dentro do ambiente prisional é justificado pelo REMP vocês sabem muito bem esse decreto só que o REMP nos estudos que nós fizemos dentro da defensoria de direitos humanos o artigo 82 do decreto 47088 de 23 do 11 de 2003 revoga o decreto 46 647 de 11 de novembro de 2014 que é o REMP então a nossa situação é eles estão agindo num REMP que não é legal então nós procuramos de novo a CEAP e pedimos para que fosse reestruturado o REMP e que eles nos convidasse convidasse também o Ministério Público para que a gente pudesse formatar uma documentação que realmente atendesse democraticamente os anseios da população carcerária e dos familiares e para a sociedade civil só que infelizmente nós não tivemos essa resposta e é diante disso que eu venho trazer essa colaboração que a defensoria pública vem em sua prerrogativa e atuação em defesa dos familiares e dos direitos humanos nas unidades prisionais só que nós não tivemos ainda respostas mas diante até a ausência de resposta não haverá outra solução se não aqui demandarmos perante o Estado de Minas Gerais novamente porque nós temos lá inúmeras ações civis públicas eu vou citar um exemplo aqui de uma ação civil pública que foi ajuizada até pela defensoria de direitos humanos em 2016 que seria para interdição total e parcial o primeiro e total do presídio de Nova Lima porque lá é um lugar pequeno e é um calabouço e aí até hoje nada foi feito e a situação está calamitosa tem 171 pessoas num ambiente que caberia 86 numa antiga delegacia num fosso e aí eu estive lá no dia 16 de março com os colegas da comarca e numa cela que aparentemente caberia 12 pessoas tinha 33 pessoas todas com conjuntivite todas com conjuntivite aí eu falei para o diretor você não tomou providência o que nós vamos fazer não eu já solicitei o estado mas não tem saúde não tem como não tinha como enfim diante da nossa ida lá nosso novo pedido de o novo pedido de interdição da unidade parece que eles encaminharam lá um assistente social e um médico para ver a situação desses presos mas isso não é o suficiente tendo em vista que lá é um local totalmente insalubre não tem ventilação não tem janela o basculante que tem ele é do lado interno da unidade prisional a maioria dos presos que estão lá são furto pequenos roubos ou seja pequenos delitos que poderiam ter tido uma movimentação melhor no que tange até a custódia inicial desses detentos enfim a situação é calamitosa outra coisa que eu quero pontuar aqui que foi colocado no nosso documento é que nós relatamos a atuação do GIR esse uso vou falar máscara que eles usam dentro da unidade prisional que é completamente uma tortura institucionalizada então nós estamos aguardando essas respostas eu quero agradecer desde já aqui a Assembleia por nos acolher deixar que a gente falasse o que está acontecendo porque sozinha a Defensoria Pública não vai conseguir efetivar esses direitos precisamos de nos unir eu acredito que também ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que a gente possa dar uma resposta satisfatória aos familiares e aos reeducandos como que eu vou chamar a população carcerária de reeducando sendo que a gente está vivendo um ambiente desse de tortura institucionalizada então eu acho que não sei deve haver o melhor planejamento e o Estado deve atuar no sentido de suprir a falta da demanda de agentes e depois ir estruturando as condições e melhorias da população que está nesse encarceramento e é isso eu agradeço a todos aqui e tomara que a gente consiga obrigado obrigado doutora Raquel presidência presidência agradece o encaminhamento da senhora presidência vai passar a palavra ao doutor Mauro Elovitch promotor de justiça da execução penal da cidade de Garapé e aí o senhor nos relata como é que vai ficar a fala dos promotores bom então o senhor acaba tendo um pouco mais de tempo o senhor tem a palavra bom dia a todos gostaria de agradecer ao deputado sargento Rodrigues ao deputado João Leite pelo convite e parabenizá-los pela organização dessa dessa audiência é sempre uma honra estar aqui na casa do povo ouvindo a população porque essa é a nossa missão institucional o Ministério Público está aqui para defender a sociedade e é importante esse contato é importante ouvir a demanda dos senhores e ter essa oportunidade de também passar o que tem sido a nossa atuação algumas das demandas que temos proposto e as dificuldades que nós também temos enfrentado porque os senhores podem ter certeza é a mesma preocupação dos senhores com condições humanitárias com uma um cumprimento justo e adequado da reprimenda penal também é a nossa preocupação eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa os senhores vão me permitir essa liberdade em nome da dona Maria porque eu acho que em que pese a estatura e a importância de todas as instituições representadas o objetivo nosso principal aqui hoje é ouvir a dona Maria é ouvir o que os senhores vieram demandar e fazer uma prestação de contas demonstrar o que as instituições têm atuado então por isso sentam-se todos cumprimentados e aos membros da mesa em nome da dona Maria Tereza bom em relação aos problemas que foram levantados se eu vier aqui e relatar para os senhores os problemas para ingresso dos familiares da superlotação do presídio das dificuldades na triagem de alimentação eu vou estar chovendo molhado eu vou estar aqui vindo falar para os senhores o problema que os senhores estão vivendo e vocês estão exatamente vocês estão mais do que cansados de saber disso então o objetivo meu aqui hoje não é vir aqui e relatar problemas que os senhores estão cansados de conhecer é trazer para os senhores qual a atuação que o Ministério Público tem feito em relação a esses problemas e algumas dificuldades estruturais e jurídicas que nós estamos vivenciando no caso primeiro a doutora Raquel eu concordo plenamente com toda a fala da defensoria isso aí nossas instituições são nisso não encarar esse problema venho aqui até parabenizar vocês estão com quadros excelentes todos os defensores de garapé são do mais alto nível os assistidos de vocês estão muito bem assistidos mas em relação a interdição de bicas dois isso já foi já foi proposto pelo Ministério Público isso é uma coisa que poucos dos senhores sabem essa superlotação não é um problema de hoje e não é algo que passa desapercebido do Ministério Público em 2012 nós propusemos uma ação contra o Estado de Minas Gerais para interdição do presídio de bicas dois ou seja para não colocar mais detentos além do que já era lotado em 2012 e hoje está muito pior do que estava na época então o Ministério Público antes da situação estar nesse nível que está hoje propôs a ação para que impedisse juridicamente a entrada de novos detentos além daquela lotação máxima foi uma ação que foi obtida a liminar ou seja o poder judiciário da comarca deu razão ao Ministério Público determinou que o Estado não colocasse mais presos lá subiu para o Tribunal de Justiça porque o Estado recorreu então ao invés de reconhecer os próprios erros o Estado continuou brigando contra o Ministério Público para colocar mais presos em bicas dois foi para o Tribunal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais essa ação os embargadores estavam votando para dar procedência ou seja para efetivamente impedir a entrada de mais presos do que a lotação à época e foi concedida pelo então presidente do Tribunal uma medida que chama-se suspensão de segurança ou seja quando tem uma medida contra o poder público contra o Estado é prerrogativo do presidente do Tribunal suspender essa decisão então essa decisão está suspensa salvo engano desde 2013 então o Estado continuou colocando mais gente mais gente mais gente além do necessário essa ação hoje está em grau de recurso no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça então é preciso que Brasília julgue definitivamente o mérito dela para que possa ser efetivada a medida então os senhores me perguntam vocês estão vendo encher de novo por que vocês não propõem uma nova ação por causa da superlotação porque existe uma coisa chamada litispendência eu não posso repropor uma ação já proposta com os mesmos fundamentos o que eu preciso é que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal voltem suas atenções para São Joaquim de Bicas e julguem reconheçam algo que a juíza eu estou falando dessa ação específica mas de todas essa daí está muito bem instruída o tribunal deu procedência então um juiz da comarca e três desembargadores reconheceram esse óbvio que os senhores estão me trazendo hoje que existe superlotação que o Estado não devia colocar mais gente ali dentro só que enquanto isso não for julgado definitivamente e essa medida dessa suspensão de segurança continuar prevalecendo a gente não pode repropor essa ação eu queria também trazer mais algumas informações para os senhores em relação à falta de efetivo esse também é outro problema grave o Ministério Público da comarca de Garapé instaurou um inquérito civil que é uma investigação para apurar o déficit de agentes nas unidades prisionais especialmente em relação a Bicas nós já recebemos essa informação então Bicas hoje está contando deputado com 259 agentes quando o que é recomendado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária o mínimo para um funcionamento adequado seria de 440 para uma unidade como São Joaquim de Bicas ou seja nós estamos com pouco mais do que a metade do que era necessário para Bicas funcionar adequadamente e o Estado ele deixa de mandar a gente para lá com a excusa de discrecionalidade administrativa temos poucos recursos e cabe ao poder executivo manejar onde vai empregar esses recursos acontece que nós temos informações de que esses recursos estão sendo muito mal manejados que essa distribuição de agentes não é proporcional à população carcerária e que principalmente São Joaquim de Bicas as três unidades prisionais de São Joaquim de Bicas estão sendo prejudicadas além do razoável além do mínimo essencial então se o Estado tem sim discricionariedade é poder do executivo não cabe ao poder judiciário não cabe ao Ministério Público impor ao Estado aonde que ele faz o manejamento dos recursos a partir do momento em que ele descamba além do mínimo ele passa a incorrer em ilegalidade então senhores e aí é importantíssima essa oportunidade de nós do Ministério Público que estamos todos os meses lá dentro das unidades prisionais que passamos pelos corredores conversamos com os presos que mexemos diariamente com os processos da execução da concessão de benefícios da enfim de todo o trâmite prisional nós e também a Defensoria Pública de Garapé que também está lá todo mês conhecemos a realidade deputado é importantíssima essa oportunidade que nós temos aqui de estarmos na Casa do Povo estarmos na Assembleia Legislativa para pedir que haja uma cobrança da população e do Poder Legislativo para que o Estado aloque melhores recursos se o Ministério Público se o Poder Judiciário não pode intervir na discricionariedade administrativa que foi isso que eu expliquei para vocês eu não posso determinar para o Estado gaste X aqui gaste Y ali porque isso a Constituição determinar o Poder Executivo os senhores que são a população podem cobrar isso os nobres deputados podem legislar nas leis orçamentárias para que se destine melhor os recursos para a segurança pública que é o problema que o Santíssimo Juiz da Comarca relatou para os senhores que é o problema que a Defensoria Pública relatou que é o problema que o Ministério Público vem relatar aqui para os senhores então eu gostaria de concluir eu acho que já estou encerrando já estou esgotando o meu tempo concluir para os senhores de que tudo que está sendo tudo que existe ao nosso alcance tudo que a legislação nos permite fazer que a Constituição dá poderes ao Ministério Público e à Defensoria Pública da Comarca que possa ser feito nós estamos fazendo mas nós esbarramos nesse óbvio nós esbarramos nessa ação que não é julgada no Supremo e no STJ e nós esbarramos na discricionalidade administrativa do Estado ou seja no mau emprego de recursos na segurança pública especialmente no que concerne a São Joaquim de Bicas mas nós vamos continuar atuando e dentro dos casos concretos está tentando resolver os problemas dentro dos poderes que a legislação nos permite eu espero que eu tenha sido bem claro e eu estou à disposição eu e meus colegas estamos à disposição para quaisquer perguntas que os senhores queiram nos fazer posteriormente agradeço novamente a oportunidade bom dia para os senhores agradecemos ao doutor Mauro Elovitch que aqui falou em nome do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a presidência passa a palavra ao doutor Fábio Márcio Piló Silva presidente da comissão de assuntos carcerais da ordem dos advogados do Brasil Sessão Minas Gerais doutor Márcio Piló o senhor tem a palavra bom dia a todos todos os presentes cumprimento a mesa e da mesma forma em ato contínuo agradeço pelo convite ao nosso deputado sargento Rodrigues cumprimento ainda o deputado João Leite e os demais presentes vocês sabem do meu sofrimento pessoal e o sofrimento dos advogados quando o assunto é o sistema prisional dona Tereza me acompanha bastante e há bastante tempo também e sabe o quanto eu me incomodo e o quanto eu literalmente sofro com a realidade do sistema prisional conheço bem esse sistema são 183 unidades prisionais que eu conheço das quase 210 existentes no Estado de Minas Gerais e sei que a realidade ela é ainda pior do que Bicas 2 acreditem ou não a doutora defensora pública citou Nova Lima que para mim está entre as 10 piores do Estado algo surreal eu penso eu não vou ficar aqui falando do como é como não é porque todo mundo já sabe vocês aí vivem internamente vocês visitam os entes queridos e sabem como funciona eu gostaria de falar que a nossa função hoje deveria ser discutir ser de discutir medidas propositivas o que nós vamos fazer e eu vejo doutora Bárbara que eu cumprimento e agradeço pelo trabalho que vem fazendo em São Joaquim de Bicas na comarca de Garapé em prol dos reclusos da comarca eu acho que falta uma ação propositiva literalmente uma ação judicial contra o Estado de Minas Gerais para que tentemos ao menos reduzir essas mazelas vejo também que falta a ação do Ministério Público até no sentido de instaurar inquéritos para investigar essas torturas ao meu ver com todo o respeito eu penso se tratarem de torturas dentro do sistema prisional vamos falar especificamente de Garapé porque é uma realidade de todo o Estado que fique claro mas o que ocorre hoje é uma tortura não somente física e a gente precisa é simplesmente unir forças para acabar com isso para reduzir esse tão elevado nível de tortura a pena ela é de prisão a pena ela não é de tortura venho sendo provocado constantemente pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão das Neves que através de inquéritos civis nos requerem relatórios detalhados porque a comissão ela faz relatório em todo o Estado de Minas Gerais a comissão de assuntos carcerários e são relatórios muito detalhados muito interessantes com fotografias e tal então eles vêm nos provocando principalmente agora o atual problema hoje de Neves é o presídio Abranches feminino que virou a porta de entrada sem prisional e passou de 130 reclusas para 280 uma loucura para 90 vagas então eu vejo que falta uma comunicação muito por um erro nosso também do AB em não se comunicar com o Ministério Público de Garapé muito também pelo erro do Ministério Público em não nos provocar em não atuarmos em conjunto porque em relação a Nelson Gria que citaram aqui a questão da visita ontem foi distribuído um mandato de segurança para o doutor Wagner Cavalieri para que o artigo 508 do REMP o próprio REMP fala que os parentes podem visitar é uma incongruência absurda e o artigo 41 inciso 10 da LEP e aí a gente tem também o próprio artigo 5º capítulo da Constituição que trata da igualdade dignidade pessoal humana etc dos outros incisos então foi distribuído um mandato de segurança ao doutor Wagner Cavalieri a ordem como impetrante desse mandato de segurança que tem legitimidade sim e aí acredito que hoje ou amanhã as visitas da Nelson Gria sejam restabelecidas então falta essa comunicação esse estreitamento de laços para que quem sabe não possamos fazer isso também nas demais unidades apurar as torturas apurar os maus tratos apurar o quem sabe com o Ministério Público do Trabalho ou com o Ministério Público Estadual comum mesmo a questão do sucateamento dos agentes penitenciários da falta de condição de trabalho dessas pessoas que queiram ou não reflete nas pessoas privadas de liberdade no dia que nós tivermos uma unidade prisional com número condizente de agentes qualificados treinados com equipamentos a gente tende até a acabar com a PAC para ser muito sincero se preso trabalhar preso estudar preso tiver disciplina a gente tiver condição de trabalho a gente precisa de a PAC mas não já pararam para pensar que a PAC só existe porque existe o presídio tradicional só existe por causa disso não é a solução hoje hoje a PAC o índice de reincidência gira em torno de 10% o sistema tradicional gira em torno de 80% sinal que dá trabalho se der trabalho estudos disciplina religião lazer todo esse conjunto de elementos capazes de trazer de volta a sociedade ou colocar na sociedade a pessoa privada de liberdade se eles existirem o sistema vai funcionar o sistema hoje não existe somente para privar a pessoa de liberdade ele tem a função muito especial muito importante que a gente chama de prevenção especial positiva que é de trazer de volta as ruas a pessoa privada de liberdade mas trazer de volta em condições de conviver em sociedade não descumprir as normas normas essas criadas pela própria sociedade através dos representantes que aqui estão a nível federal e a nível estadual então eu sugiro que nos comuniquemos mais a doutora Barba até recebeu recentemente o doutor André se não me engano na comarca não sei se foi lá ou se foi Betim para denunciar seríssimos problemas na comarca de Betim no Seresp onde os presos portadores de sofrimento mental um deles foi estuprado na semana passada e estava na cela se alimentando de fezes semana passada e aí hoje nós estamos denunciando isso formalizando e acredito e acredito que amanhã todo mundo já deve estar ciente dessas barbáries Bicas 2 Pavilhão 1 salvingando salvingando diversos portadores de sofrimento mental gente eles não tem que estar num presídio tradicional num presídio comum não existe isso se eles são portadores de sofrimento mental que o processo seja julgado de forma célebre e eles sejam julgados colocados como inimputáveis ou semi inimputáveis absorção imprópria internação a medida é correta mas não é julgando um presídio comum para que eles sejam tratados como animais isso não vai surtir efeito nenhum e hoje o que o nosso sistema prisional vem fazendo com o ser humano privado de liberdade é tratá-los como animais animais não mentira porque no zoológico eles tem melhores condições muito melhores condições muito quem é um bicho um bicho de zoológico não aguenta ficar dois dias no sistema tradicional no nosso sistema prisional não aguenta porque ele morre se você julgar um cachorro lá em Nova Lima ele morre em dois dias surto de sarna doutor esqueceu de mencionar não só conjuntivite então é essa que é a situação então acho que falta por incompetência minha também acho que a gente tem que se comunicar mais eu não vou apontar só dedo para os outros do Ministério Público para a Defensoria não nem para o Judiciário não eu vou apontar o dedo para mim também mas eu confesso que eu não dou conta de tudo a gente vem trabalhando a equipe é muito grande mas poucos trabalham efetivamente muitos querem só aparecer também na OAB eu aponto para a minha classe eu não estou aqui defendendo deputado isso cabo aquilo tem as minhas críticas há muitos que só querem aparecer que não dão espaço que quando vão debater temas do sistema prisional levantam não é sargento? você lembra? lembro eu fico revoltado com isso quando um deputado levanta para debater um tema de interesse da sociedade porque não era do grupo político dele poxa o cara está ali ganhando dinheiro que a sociedade paga trabalhando para a sociedade ele não tem que se levantar porque o governador falou isso ou falou aquilo ou porque o grupo político dele falou isso ou falou aquilo as eleições estão chegando gente estão chegando pensem muito bem antes de votar porque essas pessoas tem que efetivamente nos representar e se as coisas continuarem como estão com a permanência agora eu vou falar politicamente com a permanência do governo do PT eu vou ser o primeiro a sair a não continuar na minha função na OAB porque eu não aguento mais nós estamos abandonados no sistema prisional a nossa secretaria coitada eu falo coitada mesmo porque eles não tem força para nada o secretário que lá está hoje ele não tem força porque o governador não dá forças não dá instrumentos para que ele consiga atuar temos um relatório em fase de finalização que já conta com mais de 100 páginas que vai ser encaminhada a corte interamericana de direitos humanos nos moldes do que foi feito no Espírito Santo e que surtiu um resultado muito positivo hoje o Espírito Santo saiu praticamente do último local para primeiro por exemplo no Brasil no sistema prisional porque houve uma união de esforços e a corte interviu a gente sabe que demora na corte e tal mas a gente precisa nós precisamos nos unir é a única solução ficar debatendo por debatendo não vai adiantar não enquanto não sentarmos numa mesa e apresentarmos ações propositivas nada vai mudar nós vamos continuar aqui debatendo sem efetividade e para finalizar eu agradeço muito ao Sargento Rodrigues que deu essa oportunidade para que todos nós nos manifestássemos para que os familiares estivessem aqui presentes deu voz aos familiares que é muito difícil então agradeço ao Sargento agradeço ao João Leite e aos demais deputados que apoiam essa causa e deixo a minha crítica à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia que insiste em não debater um tema tão importante então para que que é Comissão de Direitos Humanos vai virar comissão de qualquer coisa sabe muito obrigado a todos agradecemos ao doutor Fábio Márcio Piló doutor Piló essas são as das dificuldades né o senhor trouxe aqui uma fala muito importante porque quando a mídia vai criticar ela critica toda a Assembleia e aí a gente que está aqui quebrando pedra todos os dias participando efetivamente a gente é colocado no mesmo balaio daqueles que não tem compromisso com a sociedade e foi muito bom a fala do senhor nesse sentido porque em 19 anos de mandatos eu nunca tive uma falta em sessão ordinária aqui na casa e estou fazendo favor nenhum estou fazendo o meu dever é o meu dever estar aqui todos os dias como qualquer outro trabalhador que está aí fora meu dever agora é duro quando a gente espera que outros estejam junto conosco ombriando conosco participando efetivamente né tem audiência pública que dura uma hora tem algumas que duram três tem outras que duram cinco dez dez horas eu estou cansado de ficar aqui em audiência pública fazendo o meu trabalho e infelizmente alguns não tem esse mesmo compromisso eu queria dizer pro senhor que eu que eu apresentei aqui inclusive uma PEC que é uma proposta de emenda à construção do estado para descontar no salário do deputado faltoso mas infelizmente essa PEC está parada até hoje e não recebeu um parecer até hoje essa PEC está parada e ela não anda ela não anda aqui na assembleia pra que? pra descontar no salário do cidadão que não vem aqui porque durante a campanha o cara vai lá e faz milhares de promessas promete mundos e fundos e aí depois quando passou a eleição esquece a memória dele apaga assim numa facilidade e a gente tem que ficar agora pedindo pelo amor de Deus pro cara vir em plenário em plenário então é bom que vocês saibam que aqui na casa não é todo mundo o mesmo balaio não aqui da casa tem tem deputados sérios e honrados que estão aqui pra trabalhar e fazer o seu papel que ele tem que fazer quando a gente chama uma audiência pública dessa aqui quando a gente dá voz a dona Maria Tereza e ela disse claramente que lá na direita dos humanos ela não conseguiu lá não conseguiu porque lá é dominado pelos deputados do PT lá é dominado então qualquer coisa que vai fazer crítica ao governo do PT eles abafam eles abafam por isso que a dona Maria Tereza vê que como veio da outra vez o pinga-fogo que nem era audiência pública ela pediu a palavra eu falei não a senhora senta aqui o microfone tá aí a senhora fala que a senhora bem entender porque não adianta fazer uma propaganda enorme doutora Bárbara dizendo olha aqui é poder e voz do cidadão mas o cidadão chega aqui não pode falar e o pior na matéria que vocês vieram trazer né ela tanto é matéria correlata da de segurança com direitos humanos ela é matéria que desrespeita as duas comissões porque que bate nenhuma e ninguém atende então doutor fábio o senhor disse as últimas palavras do senhor aqui em relação ao governo do PT eu tinha acabado de falar isso aqui para o doutor Mauro Elovich eu disse pra ele falei olha doutor disse pra ele aqui fora do microfone se eles continuarem mais quatro anos vai trem assim não tem mais recurso nenhum porque tá quebrando é tudo tudo gente tá faltando merenda escolar eu eu morei só na cabana do pai Tomás eu vou falar uma linguagem vocês entendem bem que eu morei na favela 34 anos meu pai não era deputado meu pai não era prefeito não era vereador era sargento da polícia militar até os 34 anos eu morava na cabana do pai Tomás só lá eu morei 20 anos então eu sei o que que é morar na periferia que o pessoal fala não fala aglomerado que é mais bonito não é favela mesmo não tem esse negócio de aglomerado não então a turma do politicamente correto fala assim fala aglomerado que é comunidade não é favela qual o problema eu morei na favela até os 34 anos a gente sabe a diferença gente eu estudei escola pública eu fiz meu primário na escola estadual geral de jardiniários que fica ali na vila magnesita que é animais de estrutos que é bairro grudado ali na cabana faz divisa com a cabana ali do lado de cidade industrial ali lado esquerdo naquela parte mais alta antes do viaduro lado esquerdo ali que é o mar de retrutos eu sei o que que é depender de uma merenda porque minha mãe não tinha dinheiro não minha mãe ficou viúva com sete filhos nas costas sem sem nada na vida eu sei o que que é o dinheiro para uma merenda escolar eu sei que é precisar comprar um pãozinho de sal no final da tarde e ela não tem o dinheiro para deixar eu sei o que que é isso o governo gente está deixando crianças crianças sem merenda escolar escola pública agora pega a denúncia do jornal o tempo o cara gastando dinheiro com o vinho chileno vinho argentino camarão ggg que eu só vim descobrir depois da denúncia que tinha esse camarão que os que eu comia até hoje era pitú né que é os pequenininhos camarão ggg salmão carne de bovina de angus abastece nos palácios enquanto ir gente não é nem comida do preso não faltando comida merenda para alunos da rede pública estadual então nós estamos chegando a um estágio nesse governo que parece que ela abandonou foi tudo ela abandonou tudo essas empresas se não tivesse na rádio Itatiaia que a Mônica Miranda que fez falando da falta que tinha 5 meses que eles não pagavam a comida para as empresas se eles não deram o grito da Itatiaia e nós aprovamos o requerimento aqui eles tinham ficado quietinho por isso que o cidadão tem que vir aqui tem que botar a boca no trombone mesmo tem que botar a boca aqui no trombone o deputado João Leite fala aqui senhora vocês tem que vir aqui tem que falar é alto mesmo porque se não se não o governo fica por isso mesmo finge de bobo finge que não está acontecendo nada eu vou falar para vocês de novo talvez vocês não entenderam a falta que os agentes penitenciários estão fazendo para vocês hoje é enorme porque se tivesse lá a defensora aqui disse com clareza não precisaria do GIT não precisaria de um grupo de intervenção tática para fazer aquilo que era a rotina dos demais agentes agora ele demitiu e o deputado João Leite falou aqui no meu pé do ouvido falou olha tem outra demissão prevista para a Júlia a irresponsabilidade doutora Bárbara a irresponsabilidade da atual gestão é assim a coisa assim é absurda é algo assim que não consigo imaginar o tamanho da irresponsabilidade desse povo além de serem responsáveis no trato da coisa pública eles não querem que ninguém denuncie eles perseguiram o pessoal da Astenque pessoal do sindicato estava denunciando maus-trato da colônia de Hansenise traduzindo de quem tem lepra eles perseguiram o pessoal do sindicato perseguiram o pessoal do sindicato dos agentes penitenciários perseguiram o pessoal das associações dos policiais está assim uma perseguição implacável por isso que eu estou falando com vocês doutor Fábio Piló se esse governo for reeleito por mais quatro mais quatro anos de governo vocês esquecem isso aqui vai virar pior do que Venezuela pior do que Venezuela agora fica achando que lá está bom não que o pessoal está correndo de lá e vindo para cá viu estão correndo de lá e estão vindo para cá porque o Brasil ainda ainda está bom perto da Venezuela é só esse é mais até um desabafo de quem está aqui acompanhando o desabafo de vocês a presidência passa a palavra aliás indaga o doutor William Ferreira de Souza se deseja fazer uso da palavra considerando que o doutor Fábio Piló já falou deseja fazer uso perfeitamente o senhor o senhor tem a palavra só pediria o senhor também que economizasse um pouco na fala considerando que a comissão carcerária já falou por dez minutos não poderia deixar de falar porque a comissão de direitos humanos atua com bastante eficácia da OAB com certeza é porque senão você vai achar que é daqui também bom dia a todos a todas sem mais delongas parabéns e agradeço a mesa na pessoa do presidente bom a comissão de direitos humanos da OAB sempre atuou e tem muitos aqui que eu conheço nem me conhece também nessa nossa labuta e jamais a comissão de direitos humanos furtou as suas obrigações por diversas vezes tivemos as unidades prisionais certo não interessa para a comissão de direitos humanos se o partido que está ali é A B ou C o que nós queremos é efetividade é competência então por isso nós cobramos seja de quem for que lá esteja em 2014 nós tivemos primeiramente eu gostaria só de fazer uma colocação aqui que foi dito que o coitadinho do secretário me desculpe companheiro mas coitadinho secretário ele tinha que vir aqui vai me desculpar mas se ele não tiver competência se ele não honrar as calças que veste que ele tem que levantar daquela mesa e dar lugar para outro ou para outro que tenha saia que tenha coragem de fazer o que ele não está fazendo eu vou te falar isso porque a comissão de direitos humanos encaminhou um pedido de reunião para ser atendido pelo então Zé Francisco que era o secretário se quer ele perguntou quem é que vai participar dessa reunião e se quer receber a comissão de direitos humanos da OAB então esse governo ou desgoverno ou será não temos governo porque se tivéssemos não estaria no ponto que está teria recebido a comissão enfrentada aos problemas e não deixar chegar onde chegou em 2014 e aí não foi colocado aqui mas nós tínhamos vários falecimentos dentro do sistema em 2014 e aí o então secretário era o Romulo Ferraz então nós tínhamos contato direto com ele e nós tivemos um falecimento pois a mãe está aqui presente no Sereza da Gameleira do Tiago Vinícius Silveira e lutamos até hoje para que esse Estado reconheça que ele não cometeu homicídio porque ele não tinha motivos para suicidar mas ele foi assassinado no sistema entendeu porque isso porque nós recebemos uma denúncia na segunda-feira e aí na terça-feira a senhora que aqui está presente ligou chorando falando que recebeu a notícia que o filho tinha sido assassinado tinha morrido no sistema nós ligamos para o Romulo Ferraz e fomos imediatamente lá para o Sereza da Gameleira como lá participamos dos procedimentos a questão foi levantada aqui de Nova Lima Nova Lima aquilo ali doutora aquilo ali era uma uma rodoviária ali era uma rodoviária e sabe como que os presos dormem lá dormem dentro já viu aqueles que guardam bolsa eles dormem ali dentro ali é alvenaria ali que eles dormem aqui foi dito que falta isso aquilo outro falta colchão falta colchão em todos os lugares em todas as unidades aqui na PIEP as mulheres não tem absorventes elas colocam miolo de pão está certo então aqui eu poderia ficar aqui não cinco minutos mas cinco horas falando das mazelas do sistema que é uma vergonha mas o que acontece eu gostaria que nós estamos aqui para falar inclusive da violência no sistema então eu gostaria de deixar aqui um recado para os agentes que seria assim por oportuno digo aos agentes que os baixos salários a falta de capacitação profissional e a precária condição de trabalho não é e nunca foi culpa dos reclusos tampouco dos seus familiares então esses atos covardes realizados contra os presos recentemente na Nelson Hungria mas que é prática comum em todo o sistema não pode não deve jamais ficar impune eu gostaria de dizer também sem maiores delongas que a falta no sistema prisional até porque o tempo é muito exíguo resumindo que é falta de vergonha na cara é falta de competência é falta de coragem de enfrentar os problemas por parte dos nossos governantes gostaria de deixar bem claro que a comissão de direitos humanos da UAB está aberta e vamos apurar todos os atos covardes que estamos deparando nós tivemos junto com a companheira aqui Tereza junto com o doutor Wagner Cavalieri está certo e lá nós expomos uma situação e pedimos a ele a intervenção porque nós sabemos muito bem que quando há um ato covarde desse nível que aconteceu recentemente na Nelson Gria o primeiro ponto o primeiro passo que eles fazem é jogar em um Nair jogar em Francisco Sá ou seja para esconder aquela merda desculpa a palavra mas que foi feita ali para não deixar que seja feito exame de corpo de delito e apurado está certo foi colocado aqui a questão de Bicas mas esqueceu-se também que Bicas ficou por dois dias sem água quatro dias nós chegamos em dois quatro dias sem água Nelson Gria também ficou está certo então água água não é alimento não água água para beber para tomar banho como que queremos ressocializar alguém dessa forma não tem jeito está certo já tem seis minutos só te avisando eu vou só ler aqui gente quando eu recebi eu estava lá em Bicas 2 e lá em Bicas 2 douta magistrada sequer tem sistema de monitoramento não tem câmera Bicas 2 é uma vergonha é a única unidade que eu conheço que não tem por quê? para poder fazer covardia com os presos para fazer o que eles querem fazer e não registrar não registrar não tem uma câmera ali não sei por quê as outras tem porque lá não tem então gostaria de pontuar isso aí eu gostaria de colocar aqui para vocês o que eu coloquei no grupo naquele dia dia de sexta-feira dia 6 de abril quando eu saindo da Bicas 2 já tinha lá uma situação que os próprios advogados estão sendo impedidos de ver os próprios presos os próprios presos em vergonha e aí caiu no grupo um advogado que estava Nelson Gria que estava sendo impedida de ver um a doutora está aí a doutora que estava sendo impedida de ver um dos presos que foi lá atender no pavilhão 2 aí eu falei o que está acontecendo aí começou a chegar isso eu saí era 4 horas da tarde de Bicas 2 e me dirigi diretamente para Nelson Gria e aí tem um relato rapidinho que eu vou ler para vocês boa noite pessoal estou saindo da PNH nesse momento era 6 horas 6 e meia da noite após ser recebido pelo diretor-geral interino Fábio César Simões Moreira e demais diretores de segurança nessa oportunidade foi relatado que houve busca nas celas do PV2 entre 12 e 14 e 30 na data de hoje visando encontrar ilícitos informaram que teria ocorrido um movimento de subversão dos cruzes dos reclusos isso eles falando a justificativa no pátio deixando de atender a uma ordem assim estando o COP no local sob o comando do conhecido Marinho Marinho é aquele diretor que foi acusado de tortura no sistema tanto no Serésio da Gameleira como no Serésio Betim ele que é o diretor do COP e ele de forma covarde fez isso aí vou dar um adentro que não posso esquecer aqui sabemos aquela situação que houve um disparo contra um agente lá na dois agentes lá na Nelson Gria na porta e aí eu recebi era então o diretor o Abret o William Abret eu liguei para ele ele falou doutor William estou vindo aqui no hospital que era o hospital regional lá de contagem onde os agentes estavam hospitalizados porque você não vai porque os direitos humanos são para defender bandido e não defende mais ninguém eu falei não os direitos humanos vão lá vão conversar com os agentes como de fato eu compareci lá pasmem ouvi da boca num grupo que estava lá de agentes com a superintendente Sara ex-diretora lá da Pará de Menas Pio Canedo ela falou que ela autorizou o espancamento dos presos da Nelson Gria naquela vez para ir em retaliação ao que aconteceu lá ela falou isso então enquanto o governador está mantendo esse tipo de pessoas lá ao lado dele não tem o apoio da Comissão de Direitos Humanos jamais da OAB jamais não podemos factuar isso com nunca nunca então ela e ela trouxe vários discípulos dela que estão espalhados aí e por isso que está essa onda de violência vieram com a mentalidade de tortura de agressão achando que violência não gera violência claro que gera não vai ser dessa forma que vamos resolver esse problema está certo então ouvir da boca dela isso que ela autorizou e como de fato de novo foi autorizado e dessa vez à frente estava o Marinho acusado e foi estipado do sistema por comprovação de que ele teria cometido tortura no cárcere então por isso que essa onda está aí agora eu acuso também e aí eu responsabilizo nossos governantes entre eles o maior que é o nosso governador porque no mínimo ele está sendo omisso entendeu ele tem que colocar a cara para bater ele tem que ele tem que chegar e enfrentar o problema e não ficar escondido debaixo da cama dele lá ou do gabinete dele vir e mostrar a que veio tá certo e junto a ele os secretários não salva um do sistema prisional porque se salvar se tivesse um competente um competente que fosse não estaria dessa forma e aí eu falo o seguinte nós temos outra situação lá em 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 Bicas tem a a a a Jazon a Jazon abriu recentemente um pavilhão feminino e retirou os masculinos de lá aí eu pergunto sem abrir novas unidades prisionais aonde foi parar aqueles presos que tiraram da Jazon amontoou todos naqueles que já existiam só eu amontoando todos lá então não tem é matemática como é que foi feito esse cálculo e aí eu remeto lá atrás a situação que nós tivemos na reunião lá na época do doutor André e tal 10 minutos onde que o Pablo o Pablo Nelly estava na mesa e tal e o e o judiciário lá tinha feito a intervenção na unidade e não não aceitava e eu acho que tem que ser dessa forma mesmo tá certo e finalizando né deputado é nós estamos aqui da comissão de direitos humanos jamais vamos furtar nossas obrigações tá ok pode contar conosco tá jóia estamos abertos lá na direitos humanos da OAB seja partido A B ou C não importa tá ok muito obrigado gente até mais muito bem doutor William Ferreira de Souza representando a comissão de direitos humanos da OAB sessão Minas Gerais presidência passa a palavra ao senhor Jemerson Souza Dias presidente da associação mineiro dos agentes servidores prisionais do estado de Minas Gerais e gente vamos aguardar vamos aguardar calma aí calma aí daqui a pouco nós vamos passar a palavra a doutora Bárbara depois do Jemerson olha olha todos aqui todos aqui isso isso exatamente temos que respeitar a palavra de todos gente eu sempre eu sempre procuro equilibrar aqui as palavras nós deixamos aqui o doutor William falou 10 minutos né a princípio era assim que falou 10 você tem ideia as duas comissões da OAB todos os dois se tiver direito de falar 10 minutos aqui todos posicionaram em defesa de vocês até agora não tem ninguém que está com uma posição contrária agora é tanta fala do doutor Wagner Cavalieri a fala do doutor Fábio Piló e demais aqui sabe da importância que os agentes do sistema prisional tem na execução da pena né eu ouvi aqui reclamações que o cumprimento da pena não estava doutora a dona Maria Tereza trouxe aqui que estão exigindo né que a pessoa vai lá e faça a união estável no cartório tendo um gasto absurdo quem está com parente preso já está na dificuldade enorme eu não preciso nem relatar aqui mas isso está fugindo porque a lei de execução penal que é lei é lei não é resolução não é portaria não é norma interna ela diz o seguinte lei de execução penal o artigo 41 constitui direito do preso inciso 10 visita do cônjuge da companheira de parentes e amigos em dia determinados e aqui para que ficar mais claro ainda existe aqui o o que é o onde é que eu coloquei isso aqui esse aqui é interno esse aqui é bom que vocês tomem conhecimento porque foram citados aqui calma calma que todos irão falar mas é importante que a gente cite esse documento isso o próprio regulamento interno esse regulamento interno ele também prevê e eu não sei porque que lá está sendo né está descumprindo que é o artigo 508 foi até questionado aqui por uma participação não sei onde é que foi parar esse documento aqui na minha mesa né eu né eu entreguei aí para fazer a consulta parece que não voltou para cá viu gente mas o artigo 508 ele também determina não há necessidade então é bom com a doutora bárbara que o ministério público e a defensoria atue firmemente nisso para que não haja essa vedação porque se a lei de execução penal prevê cumpra-se a lei cumpra-se a lei não é deixar as pessoas que já estão na situação difícil porque quem está lá cumprindo a sua pena se está pagando pelo seu erro ele não tem que ser extorquido aqui por lá de fora por dono de cartórios conforme a denúncia aqui então é necessário que a lei seja cumprida e uma outra denúncia que eu vi grave aqui com relação ao sistema de monitoramento vídeo monitoramento nós vamos fazer um requerimento à parte aqui porque que lá na Embica os dois não existe esse sistema de vídeo monitoramento é necessário que seja instalado e aí o MP Defensoria Pública e a doutora Barba pode nos ajudar nessa cobrança cobrando nesse sentido não podemos permitir que lá não haja se nós queremos maior segurança tanto para os agentes como para os detentos então a transparência com vídeo monitoramento é algo que a gente não pode arredar o pé passa a palavra ao James se o senhor tem a palavra bom dia a todos os presentes bom dia aos deputados e as autoridades do Poder Judiciário que aqui se encontram eu percebo na fala de todos que há algo unânime o sistema prisional está abandonado o sistema prisional está sucateado e é importante que vocês ouçam o agente penitenciário falando porque existe o outro lado da coisa existe o outro lado do pai de família que levanta para também cumprir o seu ofício no caso o agente penitenciário isso é importante muitas vezes a gente nem consegue voltar para casa né às vezes no meio da rua é atacado é alvejado assim como cada um de nós corremos riscos a insegurança ela não ataca só a segurança pública a insegurança ataca todos nós ou ninguém aqui já passou uma situação que se viu numa coação que não poderia ser de outra forma quem nunca perdeu um telefone nunca foi assaltado a insegurança ela está em todo o estado de Minas Gerais e por que que essa insegurança cresceu nos últimos anos porque esse governo optou por abandonar a segurança pública e quando eu falo abandonar a segurança pública não é abandonar as instituições que fazem segurança pública está abandonando nós cidadãos todos os dias na rua porque nós não temos proteção na rua essa que é a grande realidade então quando a gente fala em segurança pública a gente pensa polícia militar polícia civil agentes penitenciários mas a segurança pública a qualidade dela incide diretamente em nós cidadão comum do dia a dia mas isso é um assunto para um outro momento vamos falar de sistema prisional a CEAP na sua grande incompetência de fazer gestão prisional assumiu cerca de 100 unidades prisionais que estavam com a polícia civil isso sem construir uma vaga pegou o puxadinho da polícia civil colocou os agentes penitenciários e como que ela fez isso remanejou alguns agentes de algumas unidades já defasada e colocou para trabalhar nessas unidades sem condição nenhuma ou seja aumentou as unidades em poder da CEAP sem sequer aumentar o número de servidores trazendo uma grande defasagem nas outras unidades junto a isso houve o que? a grande demissão a gente não pode negar nós preferimos que todo o sistema fosse agentes de carreira através de concurso público claro porque dá segurança para o agente trabalhar porque todos os anos a gente tem que voltar nessa casa briga por contrato briga por contrato então a gente quer concurso público para que se resolva o problema de forma definitiva com a construção com a instituição da secretaria porque antes nós éramos uma subsecretaria o que a CEAP fez? retirou os agentes das unidades prisionais e colocou para na secretaria de administração prisional impostos administrativos para fazer a máquina funcionar então tudo isso sem um planejamento tudo isso sem que fosse feito um estudo de impacto simplesmente criou tira daqui coloca ali e as unidades prisionais aonde realmente acontece a execução da pena está abandonada essa é a grande realidade no sistema prisional esse dia foi veiculado um vídeo lá da Neonção Gria de ratos andando na unidade prisional é o mesmo lugar que o agente trabalha é onde o agente faz a sua refeição então a nossa situação no sistema prisional não é favorável eu não quero aqui fomentar essa discussão de agente isso ou agente aquilo com relação às denúncias trazidas aqui pela associação da família dos apenados tem que ser apurado e os responsáveis tem que ser punidos com relação a denúncia trazida aqui com relação às denúncias trazidas aqui pelo a comissão de direitos humanos com relação a superintendente tem que ser apurado e tem que ser punido eu garanto para você se ela deu a ordem para bater eu não bati e se ela deu a ordem ela tem que indicar quem executou porque o sistema prisional não foi feito para isso nós agentes penitenciários não temos essa visão que muitos tentam imputar a nós eu já socorri preso morrendo em pavilhão eu já entrei em cela já tirei preso pendurado na Tereza eu já saí às pressas com preso todo sushado para o hospital para ele não morrer é esse agente penitenciário que eu conheço é essa que é a maioria do sistema prisional a maioria a maioria sim são bons profissionais são bons profissionais a maioria está ali para cumprir o seu ofício e como em todo lugar como em todo lugar existem bons e existem maus profissionais nós não podemos caracterizar todo um sistema por algumas pessoas eu entendo o seu sofrimento moça eu entendo eu entendo o sofrimento não interaja só eu entendo gente aguarda aí deixa ele terminar a fala dele aguarda aí como eu disse aqui todas as denúncias elas tem que ser apuradas elas tem que ser apuradas para isso que está aqui a comissão de direitos humanos a comissão de assuntos carcerários está aqui os promotores tem os juízes das execuções tem que ser apurado e tem que ser punido de acordo com a lei o que eu quero trazer aqui para vocês é que o mesmo sucateamento do sistema prisional que o familiar de vocês estão vivendo nós também trabalhamos nós comemos a mesma comida azeda que a servida nós comemos a mesma alimentação esses dias foi achado uma lagartixa dentro da comida do agente foi achado um pedaço de rã dentro do marmitex do agente eu volto a repetir todas as violações todas as denúncias tem que ser apuradas e tem que ser punido se provar que realmente houve no dia 19 no dia 19 eu sei que é meio incômodo ouvir um agente penitenciário falar mas a realidade da gente não é fácil a dureza daquilo que a gente está passando não é fácil você hoje fazer o trabalho que cinco pessoas fazia não é fácil dar conta de uma unidade prisional defasada não é só bicas não são todas as unidades prisionais o agente penitenciário hoje faz serviço um agente de cinco pessoas e o reflexo ele é inevitável é lógico que não justifica nenhuma violação de direitos não é isso aqui que eu estou defendendo eu só estou trazendo uma reflexão que nós estamos com um quadro defasado nós estamos sem humanidade para executar o nosso trabalho esse governo simplesmente resolveu abandonar o sistema prisional e quando ele fez isso fez isso com vocês e fez isso comigo também fez isso com a minha categoria também porque nós não temos recursos para trabalhar o pessoal reclamando aqui do grupamento do GIR fazendo banho de sol e etc e tal nós do sistema prisional também entendemos que o grupamento não foi feito para isso mas se o grupamento do GIR não for lá não tem banho de sol ou que horas que vai ser esse banho de sol então nós precisamos entender que nesse contexto o nosso problema é comum é o sucateamento do sistema prisional que impede que o agente penitenciário cumpra o seu ofício e impede que o preso tenha o direito da execução da sua pena justa são essas proposições que nós precisamos refletir é isso que nós precisamos trazer à tona de um governo que resolveu simplesmente falir o sistema prisional e a troco de que não há justificativa para isso a gente simplesmente fica pensando aonde o sistema prisional vai parar da forma que está chega no final no meio do ano agora julho e agosto mais demissões virão como que o sistema prisional vai sobreviver como que o agente vai garantir o direito justo da execução da pena como que nós vamos fazer com o sistema prisional porque é uma unidade defasada todos nós corremos risco a cadeia fica agitada porque não tem um agente para levar o preso na enfermaria não tem um agente para levar o preso no psicólogo não tem um agente para fazer o banho de sol como deve fazer não tem um agente para colocar a visita com mais celeridade dentro do pátio dentro da cela como é na Nelson Gria Jameson e a sobrecarga de trabalho que fica os agentes que falta fora isso a grande sobrecarga de trabalho para os agentes prisionais e o grande estresse a grande pressão de ter que dar conta de fazer o serviço de ter que dar conta de fazer aquilo que ele se propôs a fazer que é cumprir o seu ofício como agente penitenciário mas com o quadro do jeito que está fica muito difícil a gente perceber uma saída e o governador parece que tapou os ouvidos a administração escolhida para gerir a CEAP simplesmente tapa os ouvidos para o sistema prisional prova disso é que não vem nessa audiência não vem na audiência quando é sobre os agentes penitenciários simplesmente deram as costas para o sistema prisional e eu quero parabenizar vocês estão buscando o direito de vocês buscando o direito da família de vocês indiferente da situação que esteja existe a execução de pena existe a lei a forma com que isso tem que ser feito o nosso papel é executar e o que eu estou aqui para defender é que esse estado não tem nos dado condições mínimas de dar um tratamento justo e humano para o familiar de vocês muito obrigado obrigado senhor jemerson eu estou aqui viu jemerson com o comunicado interno mostrando a dificuldade assinado por agentes penitenciários mostrando a dificuldade lá em Bicas 2 com relação a falta de efetivo e o trabalho da forma por gentileza gente e a forma do trabalho está sendo executado a dificuldade do trabalho relatórios de próprias equipes que lá se encontram mostrando a dificuldade dos agentes penitenciários pela falta de efetivo por mais que as pessoas possam não compreender tem impacto porque tem denúncias graves aqui acontecendo que independe do efetivo tem tem denúncias que foram feitas aqui mas também a falta de efetivo impacta decisivamente no atendimento aos familiares dos presos que lá se encontram cumprindo a pena não tenho dúvida disso e a persistir a ideia do governo de fazer mais demissões descontratados agora em julho a tendência é que vai piorar mais ainda aí os barris de pobres que já existem vão acabar entrando em colapso então está aqui o comunicado eu estava até mostrando aqui para o Lúcio Promotor falando da necessidade de quantos agentes necessitariam para fazer o acompanhamento da cela além de a visita dos parentes aos detentos tudo aqui sendo relatado relatado nesse relatório que está aqui assinado dia 17 de abril de 2018 então é bem recente esse relatório e vai ao encontro aqui também da nossa fala aqui o regulamento estava aqui na minha mesa eu acabei achando regulamento de normas de procedimentos do sistema prisional de Minas Gerais Secretaria de Estado de Defesa Social e aqui o artigo 508 desse regulamento porque o poder público é danado para criar as resoluções as portarias sem passar pelo legislativo e muitas vezes exorbitando o poder da delegação só que aqui não aqui confirma então estão descumprindo não só a lei de execução penal com a questão da visita mas também estão descumprindo o próprio regulamento interno o artigo 508 diz o seguinte conforme previsto na lei federal na lei federal de execução penal constitui direito dos presos o recebimento de visitas do cônjuge vírgula da companheira ou companheiro de parentes e amigos em dia determinado paráfego único os visitantes deverão antes de iniciar as visitações estar devidamente cadastrados e credenciados no sistema de regulamento que eu não vejo absolutamente nenhuma dificuldade em fazer o cadastro e falar quem vai visitar o que não pode é o poder público impor uma proibição que a lei diz o contrário aí sim aí nós pedimos uma vigilância maior do ministério público e também da nossa juíza que passa a palavra nesse momento então a presidência passa a palavra a doutora Bárbara Isadora Santos juíza de direito titulada a vara de execução penal da comarca de Garapé doutora a senhora tem a palavra boa tarde a todos boa tarde quero agradecer o convite me sentir muito honrada né por receber foi via e-mail e em primeiro lugar cumprimento o sargento Rodrigues deputado João Leite que está aqui com o tapete azul estendido para me receber apesar da minha cor ser preto e branco a senhora estava começando até bem viu doutora já começou a contrariar nós aqui viu mas eu quero de fato aqui cumprimentar de uma forma mais efusiva a dona Maria Tereza que eu tive a alegria de receber lá na minha sala de audiências não é isso dona Maria Tereza inclusive sem marcação sem qualquer formalidade não é isso a senhora chegou na na vara de execução penal lá e falou eu quero conversar com a juíza naquele momento eu estava sem fazer audiência pois não a senhora vem aqui a senhora senta e esse é o meu perfil dentro da vara de execução penal eu tenho um gabinete aberto e é aberto a todos aberto aos advogados defensores promotores porque só se a gente tiver de fato essa união essa parceria especialmente da família da pessoa que está encarcerada é que a gente vai conseguir aqui ir além de todos que falaram aqui ter razão uma fala acho que foi do doutor piló que eu acho que foi a melhor aqui e a sargento também a questão da proposição a gente tem que aqui trazer os problemas e tem que também tentar apresentar soluções porque sendo bem franca aqui não é fácil né esse equilíbrio entre a situação do encarcerado a precariedade que a gente está vivendo hoje acho que foi o doutor Mauro ele levantou o número ali e falou que são 259 agentes e que seriam necessários 440 mas esses 440 seriam necessários para uma população de 754 que não é o número que a gente tem hoje só para vocês terem uma ideia lá são três unidades então nós temos a Jazon com 420 nós temos Bicas 1 que ontem estava com 2,460 que ontem eu estive dentro de Bicas 1 fui na na ala lá que para mim a ala mais que está mais carente que é quando os presos estão com algum problema de saúde né a gente não tem médico dentro da unidade o Ministério Público já está inclusive assim em tratativas as próprias unidades buscando parceria dentro dos próprios municípios lá com convênios que levariam verbas estaduais para poder ver se a gente viabiliza esse atendimento médico de uma forma mais rápida né para todos que estão lá aqui do meu lado 10 anos já como juíza e 10 meses que eu estou na vara de execução penal o que eu posso dizer é o seguinte no começo de fato não havia muita abertura dentro da secretaria para a gente poder ter um diálogo mas hoje esse diálogo até com a mudança do secretário ele foi restabelecido o que não significa que vieram soluções para os problemas graves o problema mais grave que eu reputo lá nas unidades de Igarapé é a questão da falta de agentes a gente tem visto unidades com perfil de custodiado semelhante a gente tem visto unidades com o mesmo número de presos e que tem muito mais agentes então ainda que o cobertor esteja curto a gente tem que tentar colocar esse cobertor para todas as unidades que existem no estado de Minas Gerais pontualmente dizendo que a dona Maria Tereza até ela me levou a essa fala também da questão do GIR de fato o GIR na Jazon estava quebrando o sol Bicas 2 estava quebrando o sol em Bicas 1 não estava mas ontem nessa visita que eu fui lá nessa inspeção que eu fui lá em Bicas 2 eu recebi a informação da Márcia que é a diretora de ressocialização a partir eu acredito da iniciativa do Ministério Público e da Defensoria o GIR não está mais quebrando o sol então isso não acontece mais sim mas ontem eu estive lá na unidade e agora quem está quebrando o sol é o GTI a respeito da questão das visitas também ontem também foi comunicada que um ofício que o secretário o doutor Clark que é o subsecretário que ele enviou não vai prevalecer aquela questão das visitas então vão poder continuar entrando nas unidades visitas cadastradas como amigas é claro e aí a gente tem que buscar aqui essa questão do equilíbrio vocês sabem que infelizmente existem pessoas que ingressam na unidade portando ilícito portando droga e a gente tem que tentar encontrar um caminho que seja bom para que as famílias visitem porque se a família não visitar esse encarceramento ele vai ser muito mais complicado a pessoa se sentir abandonada lá dentro da unidade pela família então assim meu pedido é que vocês visitem sim conscientizem todas as outras pessoas dessa questão dessa necessidade de uma visita também dentro da legalidade porque infelizmente lá todos os finais de semana a gente tem apreensão de droga mulheres e homens que introduzem celulares e drogas então a situação está difícil tem coisas certas e tem coisas erradas as erradas tenham certeza nós todos que estamos aqui hoje reunidos contamos com o apoio de vocês para poder corrigir a doutora Maria Auxiliadora inclusive esteve comigo lá nesses dez meses que eu estou lá na vara à frente da vara de execução penal nós temos tentado restabelecer o conselho da comunidade que eu reputo assim imprescindível para a gente poder auxiliar mesmo verificar quais são as necessidades das unidades a questão do CFTV na Jazon foi instalado de fato não tem Bicas 1 não tem Bicas 2 por falta de verba mas nós estamos já através desse conselho da comunidade tentando buscar verbas de prestação pecuniária em outras comarcas também até com o doutor Luiz Carlos porque o que acontece Igarapé nós temos lá 5.100 presos mas não são todos de Igarapé então a gente está recebendo custodiados praticamente do estado inteiro então a gente está tentando ver se os juízes das outras comarcas que tem prestação pecuniária podem ajudar também destinando essas prestações pecuniárias através do conselho da comunidade lá para Igarapé ou com o CFTV ou viaturas no último 13 de abril que foi a posse da nova diretoria do conselho da comunidade então a minha fala aqui é o seguinte temos vários aqui com razão agora nós precisamos da proposição e me coloco né à disposição portas abertas para poder ter um diálogo e a gente dentro das possibilidades dentro da legalidade né e dentro da questão também da segurança a gente buscar de fato essa ressocialização que os presos voltem para a família porque o pessoal lá brinca mas de fato para mim é uma alegria muito grande eu saber que uma pessoa vai voltar para a sociedade mas a alegria maior é que ela não não caia de novo não seja um reincidente porque esses números aí de 80% significa na verdade que nós não estamos conseguindo fazer um bom trabalho dentro da unidade de ressocialização então eu conto com a família e com todos que estão aqui hoje né empenhados para que a gente mude de fato essa realidade tá bom muito obrigado agradecemos a doutora bárbara alguns questionamentos chegaram aqui vou fazer a leitura questionar o ministério público sobre seu dever de fiscal da lei não só não só de pedir condenação assim como presos para progressão vencidos exigindo inúmeros pedidos dos advogados a cada intervenção além das torturas também se levam aos pertences dos presos comprados com dificuldade pela família ou seja além de não fornecer ainda levam os pertences aqui registrado também Jaqueline Anastácia agente de saúde contagem familiar de recluso da Nelson Gria falta de atendimento médico após cada intervenção os pertences dos reclusos são todos jogados no lixo incluindo roupas chinelos materiais de higiene cobertas e vazias pelo GIA estão apanhando muito agressões pesadas e sofrendo humilhações estão sendo obrigados a conviver no meio de ratos baratas mosquitos e pombos inclusive as visitas sofrem com isso ainda que fale que é um problema do executivo é importante salientar que muitos reclusos estão custodiados de forma irregular benefícios vencidos pela morosidade do judiciário gostaria de ouvir dos representantes do judiciário se possui planos de ações para solucionar tais demandas a presidência solicita a consultoria que com base nessa solicitação faça o requerimento ao presidente do tribunal de justiça e especialmente também não só ao presidente do tribunal de justiça mas também a doutora bárbara quem sabe possa ser realizada um mutirão para que sejam analisados os processos dos detentos que já possuem direito de progressão de regime ou os demais direitos previstos na lei de execução penal por isso que estou mandando para o presidente do tribunal de justiça e especificamente para ela porque a doutora está presente na reunião é a autoridade da execução penal naquela comarca específica do caso de Bicas 2 e também ao presidente do tribunal o presidente do tribunal refere-se a todo o estado de Minas Gerais tortura dos presos quando solicitam dialogar com a direção COP chega tirando gente falta de uniforme não autoriza a compra dos mesmos pela família demora no processo de acolhimento dos familiares nos dias de visita mais de 5 horas de espera no mínimo falta de efetivo está vendo aí a falta de efetivo impacta decisivamente na visita dos familiares então quando o agente está aqui falando disso é importante a doutora ressaltou isso aqui doutora Bárbara como como ela enxerga como um dos maiores problemas hoje é a falta de efetivo quando a a dona Maria o problema já tinha diminuído bastante o problema de vocês então está aqui falta de efetivo para levar preso em escolta hospitais e as demais questões que tem que ser colocadas gostaria de saber como e por que temos que julgar pagar custas se não é oferecido nada no sistema também aí pedindo ajuda aí da defensoria pública nesse caso o presídio de Mariana quando chove entope o ralo a água fica acumulada e os presos de visitas tomam choque então mais um encaminhamento o presídio de Mariana encontra-se em situação precária na saúde o preso quando passa mal para ser atendido mas é negada a ajuda porque não tem carro disponível ou não tem agente penitenciário para levar isso é o sucateamento denunciado aqui pelo senhor Jimerson o sucateamento do sistema prisional quando falta uma viatura para tirar o preso e levar ao hospital ou qualquer outro lugar para ser atendido é isso que o governo está fazendo é essa grave denúncia que o senhor Jimerson denunciou aqui falta de efetiva e falta de estrutura também a juíza da Vale de Tóquio de Belo Horizonte né há pouco tempo atrás denunciou no jornal O Tempo que determinou a soltura de um preso por causa do excesso de prazo processual a manutenção da prisão dele porque o governo do estado não tinha dado a viatura para levar o preso para juízo ouvir então gente está impactando em vários momentos o presídio Antônio Dutra Ladeira cortou o SEDEX para os familiares distantes mais de 100 quilômetros que tinha um curso de 30 reais para o envio para entregar para entregar na porta com um curso de 120 reais sendo que a cada semana entrega um kit diferente prejudicando mais o preso dificultando a família solicita ajuda defensoria pública o problema nosso é ao chegar hora da visita eles abrem eles abrem a hora que eles querem costuma a gente chegar na hora e eles levam uma hora esperando muita esperando muita falta de respeito outra coisa eles não respeitam nem o sacerdote para celebrar a Santa Mesa requerimento também a consultoria solicitando ao governo do estado que normalize imediatamente e respeite as visitas na forma que determina a lei de execução penal bem como o regulamento interno pedimos mais respeito aos agentes penitenciários com nossos familiares presos já presenciei na hora da visita baratas passando pela boca da garrafa de café quando houve rebelião para o presidente Antônio Lutaladeira presos foram castigados três dias sem roupas e kits que a própria família levou somente cueca sendo que muitos se sujeitam por não ter outra opção fala que um dia que a juíza vai lá quando ela vai quando ela vai embora os presos apanharam e foram para o castigo por ter falado com ela bicas dois então aqui as manifestações estão todas as falas foram todas aqui lidas a presidência recebeu alguns registros e devido adiantar da hora eu vou pedir agora sim muita brevidade para as pessoas que eu vou chamar para ocupar aquele microfone chamado pinga-fogo eu vou pedir muita brevidade no máximo três minutos para a intervenção no máximo três minutos pelo adiantar da hora até porque todas as cobranças e denúncias foram feitas lidas e relidas e eu acho que a fala da dona Maria Tereza praticamente contemplou tudo e as falas aqui também da comissão da OAB que foi dura aqui nas críticas em relação à secretaria de estado né prisional eu sei a secretaria que deveria estar aqui que deveria estar ouvindo cada denúncia cada cobrança e não se fez presente a falta de respeito da secretaria de estado prisional para com as autoridades da mesa para com os senhores e as senhoras aqui presentes né para com a Maria Tereza que veio aqui provocou a reunião Janine Fernanda Fanucci de Melo de Almeida Melo está aí por gentileza eu vou pedir a senhora que a senhora fique dentro do tempo porque eu tenho outras inscrições ok por gentileza boa tarde né já a todos boa tarde gostaria de agradecer a presença de todos agradecer a iniciativa da minha professora Tereza sempre para mim vai ser minha professora não adianta dizer que não não deputado lamento ter que informar desde o início que eu cheguei aqui eu estive me colocando à disposição na condição de componente da casa civil pois sou conselheira do conselho de criminologia e polícia criminal então me faço presente na condição do poder executivo então eu lamento que o senhor não tenha recebido a pessoa a quem o senhor convidou mas eu estive presente aqui a todo momento para em atenção a casa civil estar aqui perante a sociedade na condição de advogada criminalista na condição de conselheira do conselho de criminologia e política criminal do estado na condição de conselheira no conselho da parceria público-privada das nossas penitenciárias doutora Janine só um segundo a comissão eu peço ao senhor que eu possa usar os meus três minutos a senhora vai usar os três minutos até porque quem preside a sessão sou eu e eu vou respeitar os três minutos mas só para fazer um reparo na fala da senhora eu não recebi nenhum comunicado de nenhuma autoridade do poder executivo comunicando que a senhora aqui representaria o poder executivo portanto se assim eu estivesse recebido a senhora teria sido anunciada da mesma forma que os demais autoridades a senhora tem a palavra é por isso que eu trouxe através dos secretários o papel que lhe informava essas informações que eu estou tendo que fazer a público agora realmente pessoal a situação ela é muito grave nós temos aí a possibilidade de entrar nos pavilhões e nós temos sofrido muito não vou adiantar realmente tudo que já foi dito nós vemos o que eu já vi de pior nem o absorvente o miolo de pão no absorvente não é o cachorro que mordeu um preso em nossa querida Nova Lima e o preso não recebeu uma racina antirrábica foi colocado perto do banheiro óbvio pelos colegas porque durante a noite ele estava sendo sofrendo a putrefação da carne até que afinal apesar de termos arrumado um médico voluntário para a unidade o diretor não permitiu a entrada dele então esse rapaz ficou com o osso exposto após a putrefação a situação ela é muito grave os senhores sabem disso tanto quanto eu mas eu muitas vezes tenho que entrar nos pavilhões e infelizmente eu já tive a oportunidade de sentir dois dos piores odores que uma pessoa pode sentir na vida o primeiro os senhores conhecem e o pavilhão é bem pesado o outro infelizmente é o cheiro da morte é o cheiro de um cadáver não sei se os senhores tiveram ainda a oportunidade espero que não tenham o pavilhão é pior quase igual o cheiro da morte eu espero que possamos manter um contato maior com a Assembleia Legislativa na condição do nosso presidente da mesa e conto com o apoio de todos inclusive em relação ao Conselho de Cronologia possam entrar em contato nós estamos ligados a Casa Civil não adianta efetivamente nós falarmos em contratação de agente penitenciário não adianta a gente falar em orçamento se a gente não falar em executivo porque quem libera o dinheiro é executivo então vamos trabalhar em conjunto eu acho que é extremamente importante que trabalhemos em conjunto porque todos nós temos as mesmas vontades temos as mesmas ideias todos estamos com o mesmo objetivo mas não adianta isso aqui sem dinheiro agora eu lamento que não tenha sido passado pelo colega algum tipo de informação mas estamos aqui representando também a Casa Civil além da OAB sou delegada de prerrogativas da OAB sou vice-presidente do professor Fábio Filó que esteve aqui então nos colocamos na condição do poder executivo à disposição dos senhores da mesa agradeço muito obrigada principalmente professora Tereza obrigado Janine Fernanda Fanucci de Almeida Mello conselheira do Conselho de Criminologia e Política Criminal Alessandra de Oliveira Elias se encontra presente com gentileza Alessandra a senhora também explorar de 3 minutos bom dia boa tarde não sei primeiramente não tenho muito o que falar porque eu acho que já foi tudo dito aqui todas as reclamações sou família também de preso e venho aqui hoje representar a PAC Mariana que nós estamos constituindo uma PAC Mariana sou presidente da PAC onde que a gente possa ressocializar sim o recuperando não o preso mas o recuperando voltando para a sociedade porque o sistema prisional que nós temos hoje não vai ressocializar ninguém que não sei se concordam mas ali é uma faculdade um doutorado não sei da criminalidade porque não tem como uma pessoa entrar ali até mesmo às vezes inocente e ali ele vai sair pior do que ele entrou então assim uma sugestão que eu poderia fazer é às vezes rever os processos de muitos que estão presos ali provisórios às vezes investigação policial e superlotando os presídios tá muito obrigada fica aqui a falar muito obrigado Alessandra de Oliveira Elias convidamos Geraldo auxiliadora Osório Geraldo você está aí? já foi? foi no banheiro então vamos chamar aqui Lilian França Albuquerque chegou? a senhora tem a palavra pode ir aqui dona Geraldo tudo bem pode ficar tranquila que nós estamos aguardando a senhora pode ficar tranquila a senhora também disparar de três minutos por gentileza dona Geraldo ai ai oi gente eu não sei se é bom dia se é boa tarde eu tomei a pergunta é boa tarde já boa tarde boa tarde então eu só queria fazer três perguntinhas a primeira eu queria saber como é que a gente faz para poder conseguir esse direito que a gente tem para ir atrás para o direito dos presos que é aquela questão que o senhor propôs sobre o governo que não está aqui para atender a gente certo? porque se a gente colocou a gente tem direito de tirar a gente e a gente tem que prestar bem atenção não são todos deputados vou deixar bem claro não são todos mas aquilo que ele falou ele tem ele fez aquele papel para poder descontar no salário do que não veio então não pode isso ai eu acho que é errado quem ele colocou essa testa que ele colocou na casa para poder votar a favor disso quem está ai tem que votar sim ele não tem que caçar e esconder não porque uns trabalham outros não então está difícil isso o dinheiro da gente está indo para o ralo está indo embora gente vão acordar para a vida porque o direito da gente ninguém tira não direito da gente ninguém tira não e o outro é só é a história gente pedir pelo amor de Deus que vocês interferem junto com a gente mesmo porque eu sou mãe de preso entendeu e que vocês olhem realmente para a gente para que a gente pode confiar mais em vocês porque a desconfiança do povo para com o político está muito ruim certo e espero que a gente saiba votar na próxima viu gente muito obrigado dona Geraldo a senhora tem total razão em toda a fala da senhora não tiro uma vírgula e não contesto uma vírgula da fala da senhora Lilian França Albuquerque a senhora tem a palavra já foram feitas mais cedo é porque tem um número limitado gente não dá para se fazer trezentas trinta inscrições porque a comissão ela ouve os principais temas as principais denúncias e assim foram feitos se não fica repetitivo também as denúncias que vão chegando então a gente tem muita experiência com a audiência pública e a gente sabe que passa a ser repetitivo então é por isso que a gente limita as inscrições eu sei mas é porque não, não, não foi indicação não, isso aqui peraí não houve indicação de ninguém não foi a assessoria da comissão que coletou as pessoas que estavam aí Lilian França Albuquerque minha palavra a senhora Lilian que é a primeira dama da nossa Câmara de Ouro Preto está me cedendo o espaço nós vimos várias representantes de Ouro Preto e Mariana então o nome da senhora meu nome é Nathalie Nathalie Groux Nathalie Nathalie Genevieve Helene Groux ok a senhora representa alguma entidade ou algum segmento eu represento o preso por estar saindo da cadeia de Ouro Preto represento familiares por ter meu marido ok represento a união dos familiares de Ouro Preto ok, obrigado na cadeia de Ouro Preto bom, minha história é simples meu marido faz uso de cannabis medicinal nós tínhamos plantas no jardim ele tem 40 anos usuário e nós uma bela noite dormindo fomos levados meu marido e eu meu filho e por pouco minhas meninas também então eu tive assim a oportunidade de conhecer o sistema penitenciário e o crime mundos que me eram totalmente estranhos desconhecidos eu sou mãe de família tranquila e infelizmente eu descobri assim uma masmorra porque não tem nem nome nem merece o nome de cadeia nem de penitenciário é simplesmente masmorra de Ouro Preto eu descobri uma guerra que eu não entendi que eu vivenciei na pele uma guerra que eu não entendi brasileiros contra brasileiros e de maltratos de torturas de corredor polonês eu mesmo tive o braço quebrado meu filho foi agredido espancado por três agentes e um coordenador dentro da cela com um saco de plástico na cabeça e espancado e eu descobri um monte de jovens uma juventude sacrificada a maioria negros humildes pobres eu era a única loira branca da cadeia então eu presenciei um verdadeiro genocídio afro-brasileiro de brasileiro contra brasileiro uma guerra que não faz sentido que se a gente for pesquisar vem dos Estados Unidos da época do Richard Nixon vamos estudar bem o que está acontecendo aqui nesse país porque não é coisa de brasileiro não então minha pergunta se esse sistema penitenciário falido que não tem outro nome que os próprios agentes penitenciários de Ouro Preto me falaram vários nosso sistema é falido palavras deles e observação minha também se esse sistema falido está desse jeito que está por que o judiciário continua mandando um monte porque o sistema judiciário continua enchendo as masmoras de jovens usuários doentes com distúrbios mentais cadeia não é lugar de doente mental cadeia não é lugar de problema de recuperação problema de recuperação se trata em casas de recuperação problema mentais se trata em casas de doença mental nosso problema é de saúde pública nós estamos tratando o efeito e não a causa nós estamos pegando o problema no final do problema quando já era quando tem uma juventude sacrificada um verdadeiro genocídio afro-brasileiro que está acontecendo e quem se beneficia com isso 3 mil reais o preso não é possível nós tomamos banho frio todo dia temos uma comida básica esse frio é banho frio cobertor fedorente roupa mínima não custa nada o preso não custa nada e além do mais por que não dá trabalho para o preso o preso precisa trabalhar as famílias que já passam as famílias as famílias que já passam por no meu caso meu marido era o provedor da casa agora eu tive que ir no Crass depois de 23 anos vivendo no Brasil eu vou ter que me cadastrar no Crass porque eu fiz um monte de projetos sociais eu atendi minha comunidade todo santo dia com trabalho voluntário eu trabalhei mais com trabalho voluntário em 23 anos no Brasil doando doando tudo o que eu tinha e hoje eu vou ter que fazer o cadastro no Crass porque eu não tenho mais que eu vou sustentar minha família meus projetos que eu apresentei para a Câmara de Ouro Preto há muitos anos projetos excelentes de educação foram recuperados foram parados nas gavetas e fico por aí os meninos que eu atendi na minha casa todo santo dia com trabalho voluntário que eram meninos carentes hoje estão melhor que eu tem carros tem tudo do bom e do melhor aqueles que eu não pude atender por falta de 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 amparo assim de de orçamento estão na cadeia e não são bandidos não não são eu conheço de pequenininho são meninos que não tiveram segunda chance nem a primeira nem a primeira chance tiveram são meninos humildes que passaram dificuldade de pequenininhos e hoje o judiciário está mandando esses meninos que estão sem caminho aberto se refugiando nas drogas para esquecer de uma vida sofrida uma vida infernal estão se refugiando nas drogas e hoje estão sendo espancados maltratados por um estado tirânico é um pai tirânico que está tratando essa juventude cadê o bom pai cadê o bom pai para mim um estado um governo deveria ser um bom pai uma boa mãe que vai abrir os caminhos que vai lutar cuidado com o que estão fazendo com o Brasil cuidado para concluir por favor Brasil tem a oportunidade de ver os erros e acertos de muitos países do velho mundo eu sou da França vocês têm muitas oportunidades de ver por onde acertar cuidado porque vocês estão sacrificando a sua juventude cheia de vigor cheia de talentos cheia de criatividade vocês são um povo único vocês são um povo extraordinário Brasil tem uma missão de cura de cura de espiritualidade de edificar o ser humano de resgatar o planeta Terra Brasil tem uma missão planetária e aí vocês estão acabando com seus próprios recursos que são a juventude cuidado o judiciário toda vez que vocês mandam um menino uma mãe uma mulher para a cadeia pensam duas vezes e se não souber pede para Deus porque a justiça divina ela já está traçada ela já está traçada é só seguir se alinhando por gentileza eu pediria a senhora que a senhora possa concluir a fala da senhora conclua conclua a fala então assim resumido o problema é saúde pública porque as drogas porque o povo porque a juventude está se refugiando nas drogas no caso do meu marido era tratamento medicinal simplesmente no caso de outros meninos talvez seja para fugir de alguma realidade infernal então vamos pensar bem essas drogas talvez seja tempo de descriminalizar porque estão inventando crime talvez onde não há crime estão inventando guerra talvez onde não haja guerra dividindo o próprio povo e se pudesse dar uma olhada na situação dramática trágica da cadeia de ouro preto por favor agradecemos obrigado a presidência vai solicitar consultoria que elabora requerimento para que a carta aqui apresentada sobre ouro preto seja encaminhada ao juiz da comarca de ouro preto da execução e também a promotoria Vilma de Lourdes Mendes de Jesus eu queria só parabenizar a Tereza a todos vocês a senhora é a Lilian Fran Sabuquer é porque aqui tem as notas está aqui gráficas são documentos e que a Geralda estava representando a entidade Tereza de Banguela de Mariana que esteve falando aqui o pessoal da pastoral vocês estão de parabéns obrigado 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 Lilian Vilma de Lourdes Mendes de Jesus gentileza a senhora tem a palavra boa tarde família boa tarde comissão eu acredito que agora eu nem tenho muito mais o que falar porque tudo que eu gostaria foi enfatizado nessa reunião a Nathalie minha companheira vou só dizer uma coisa ela fez uma pergunta por que que o judiciário está julgando tantos jovens dentro da prisão ela como uma francesa talvez ela tenha esperança eu como brasileira eu já não acredito mais nem no legislativo nem no judiciário e nem no executivo então nós muito obrigado a Tereza por nos trazer aqui nessa reunião então nós como família povo vamos nos unir vamos criar sim nossas APACs nossos conselhos para brigar para poder conseguir passar para essas crianças que estão dentro da cadeia um aprendizado de vida de sobrevivência porque a partir da hora que governo A governo B partido tal tirou das escolas o aprendizado e o direito e pôs na mão das crianças vocês têm seus direitos o país acabou eu ouvi há muitos anos atrás uma frase no início da democracia não precisamos criar escola vamos criar presídios então isso é muito triste foi isso que a democracia fez com o nosso país agradecemos a doutora a senhora Vilma de Lourdes Mendes ela havia entregue aqui mas acho que agora ela mesmo já se manifestou a presidência providenciou uma série de requerimentos com todos os pontos aqui relatados sobre as agressões sobre a falta da roupa da alimentação sobre a forma indevida e a proibição e a vedação das visitas sobre a falta dos agentes penitenciários sobre a estrutura para levar seja de veículos da própria estrutura ou seja todos os pontos que foram aqui trazidos em audiência pública foram relatados com relação a carta que o objeto da audiência pública dizia respeito a bica 2 a carta de ouro preto já providencia aqui o requerimento para oficiar o juiz da execução criminal o ministério público e também a secretaria de administração prisional também serão oficiados com a cópia na íntegra da carta referente as denúncias trazidas aqui de ouro preto eu vou pedir a compreensão dos demais as inscrições todas que estão aqui foram as inscrições todas que estão aqui foram chamadas gente bom a senhora já duas dois defensores públicos já fizeram uso da palavra mas já falaram em nome da defensoria pública a senhora a senhora a senhora é uma mulher esclarecida se dois defensores públicos falaram aqui a gente se sente que foram contempladas ok já haviam já haviam encerrado as inscrições gente vocês precisam entender que a gente não pode ficar repetindo as mesmas coisas se eu abrir se eu abrir a palavra para a senhora mais outras dez inscrições então a audiência não chega a senhora me entrega e eu encaminho oficialmente a senhora não teve na minha comissão a senhora não teve nesta comissão mas a senhora não teve nesta comissão a senhora não teve nesta comissão a senhora teve outra audiência aqui não na comissão eu tenho memória muito boa a senhora pode ficar tranquila não eu sou o presidente da comissão eu sou o presidente da comissão a senhora deixa o documento que eu vou fazer o encaminhamento da matéria ok gente eu li todas as todas as perguntas todos os questionamentos que aqui chegaram foram lidos na íntegra por todos 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 que estão aqui as pessoas que fizeram inscrição também tiveram a palavra inclusive a francesa de 3 minutos falou 10 minutos ok a senhora ocupa o microfone doutor Tereza o microfone o microfone doutor Mário Tereza presta atenção aqui pessoal quando a senhora marido peraí Cacá peraí Cacá deixa eu explicar para vocês peraí deixa eu explicar para vocês quem escreveu nesse papel o sargento Rodrigues leu vocês escreveram nesse papel ele leu todos quem fez inscrição para falar no microfone escreveu nesse papel aqui é diferente é diferente quem foi feita nesse papel já foi ouvido bom o presidente se informa o presidente se informa que foram elaborados diversos requerimentos e como eu disse mais cedo não há coro para votar os requerimentos a comissão é composta por cinco deputados e para aprovar os requerimentos precisamos de três deputados no mínimo neste momento só encontra esse deputado presidindo a sessão às três e trinta às quinze e trinta horas eu já havia marcado uma reunião extraordinária da comissão para buscar o coro para a comissão onde serão votados os requerimentos de todas as demandas que aqui foram trazidas pela a dona Maria Tereza pela defensoria pública pelo ministério público e por todos aqui que fizeram uso da palavra todas as demandas que aqui foram trazidas estão contempladas nos requerimentos que serão encaminhadas ao governador do estado ao secretário de administração prisional ao presidente do poder judiciário de minas gerais ao procurador geral de justiça e aí contemplando aí todo o ministério público a defensora geral e também pedidos que foram aqui colocados de forma detalhada todos os pedidos estão contemplados nos requerimentos as notas taquigráficas serão encaminhadas com a fala de todos aqui que fizeram uso da palavra inclusive na íntegra a fala da dona Maria Tereza que contemplou a todos que realmente conseguiu traduzir todo o sentimento de todos aqui portanto a presidência uma vez informado que os requerimentos estarão sendo votados repito precisamos de três deputados para votar os requerimentos nós estaremos pedindo aos demais deputados que compareçam às 15h30 horas para formalizar a dona Tereza a ela será encaminhada inclusive cópia dos requerimentos que aqui foram aprovados para que ela também possa informar os senhores e as senhoras em relação às medidas concretas que foram tomadas pela comissão de segurança pública alguns vão atingir todos outros especificamente de bicas alguns são porque são questões que afetam todo o sistema prisional aquelas que afetam todo o sistema prisional serão encaminhadas de forma geral e aquelas que falando de bicas especificamente serão tratadas com a questão de bicas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária às 15h30 horas de hoje dia 24 de abril com a finalidade de apreciar a pauta determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos Obrigado